Façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater os estudos realizados pela Agência Metropolitana para o desenvolvimento do transporte ferroviário na região metropolitana de Belo Horizonte. Queria registrar com muito prazer a presença dos familiares, dos filhos, dos rancenianos, uma luta grande da lei aprovada por esta Assembleia, que nós temos chamado a lei do perdão, o pedido de perdão do Estado de Minas Gerais aos filhos rancenianos, que foram privados da companhia dos pais e, durante todos esses anos, lutam. E aqui queria registrar com prazer a presença da Mônica Abreu, grande militante, trabalhadora, em favor deste povo tão injustiçado pelo Estado de Minas Gerais. Portanto, eu queria dar as boas-vindas a todos, ficamos à disposição, fiquem à vontade para a manifestação de vocês. Não estão ouvindo? Por que não estão ouvindo lá fora, hein? Está baixo? Agora estão me ouvindo melhor? Então está bem. A culpa é minha, eu estava falando longe do microfone. Eu estou dando as boas-vindas a vocês, lembrando da legislação que vocês lutaram tanto por elas e fiquem à vontade para as manifestações de vocês. E continuo o pedido de perdão do Estado de Minas Gerais a vocês. Falo aqui também em nome da deputada Marília Campos, que está aqui do meu lado. Sejam muito bem-vindos. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do senhor Esmar Vicente dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Uberaba, encaminhando requerimento de autoria da vereadora Denise da Supra, em que solicita a inclusão de Uberaba no projeto de trem turístico em discussão na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E-mail do senhor Felipe Ribeiro, doutorando em Engenharia de Transporte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, informando que atualmente, na COP, Instituto Alberto Luiz Coimbra, de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem sido realizados estudos e projetos no setor de transporte, tanto para o setor público quanto privado, e comunicando que podem contribuir significativamente com os trabalhos dessa comissão no que diz respeito à busca por dispositivos tanto técnicos quanto contratuais, para evitar que o problema de sucateamento do ativo público ferroviário ocorra nos próximos contratos de concessão. Queria solicitar ao doutor Gustavo, ao doutor Humberto, consultores dessa comissão, que façam, por favor, dois requerimentos. O primeiro, ao presidente da Câmara de Uberaba, para que a vereadora Denise da Supra, que ela indique o trecho em que ela imagina esse trem turístico na região de Uberaba, até para que seja incluído no plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. Portanto, esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento, que eu peço aos consultores, é que solicite ao senhor Felipe Ribeiro, doutorando em Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mais informações sobre esse trabalho realizado e, quem sabe, se ele poderia se deslocar um dia a Minas Gerais, a Belo Horizonte, a essa comissão, para trazer mais informações para esta comissão, para Minas Gerais e também para o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. Informar a todos também que essa semana e a todas, tem que ter cuidado, aqui é uma mesa que as mulheres estão dominantes, então, daqui a pouco eu passo a presidência, doutora Marília, para ficar clara a sua maioria. Eu queria informar que essa semana recebi um comunicado da Associação Nacional de Transportadores Ferroviários, o senhor Fernando Paes, informando que fecharam o acordo com uma entidade que fará o plano estratégico ferroviário da Associação Nacional de Minas Gerais. já que está aqui a nossa diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, a doutora Mila Batista, Leite Correia da Costa. E eu estava aqui em minoria. Se o senhor não chegasse, eu ia ter que passar a presidência aqui urgentemente, não é? Passa a primeira... É, vou votar. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, compreende a audiência pública. Antes, nós colocamos em votação os requerimentos aqui já mencionados, aquele que pede que oriente o próprio plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais, qual que é essa linha turística na região de Uberaba, para que seja incluído, e também mais dados do senhor Felipe Ribeiro, doutorando de transporte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em votação dos requerimentos, cada um por sua vez. Se a deputada Marília Campos e o deputado Gustavo Mendes estiver de acordo, eu também estou, estão de acordo, permaneço como se encontram, estão aprovados os requerimentos. Temos mais algum requerimento, Márcio? Temos? Não, não é? Então, está bom. Eu passo a palavra imediatamente à deputada Marília Campos, autora do requerimento que deu origem a essa audiência, para suas considerações iniciais, antes devo fazer aqui, deputada Marília. Já registrei a presença da Mirna. Do Charleston Marques Moreira, gerente de planejamento metropolitano da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Charleston está ali, até o momento eu achava que era Charleston. Agora descobrimos que é Charleston. O professor José Antônio Silva Coutinho, vice-presidente de Relações Institucionais e coordenador da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineriana de Engenheiros. O professor está ali. O professor Antônio Augusto Moreira de Faria, coordenador da Minas Trilhos. O professor está ali também. O professor André Luiz Tenuta, diretor da ONG Trem. Luciano Medrado, ansioso para o trem chegar, para os caminhões dele, colocar a carga toda nos caminhões. Ele não aguenta mais viajar de caminhão mil quilômetros. Outro dia reclamaram dos seus caminhões aqui nessa comissão. Disseram que seus caminhões estão quebrando a rodovia toda. E acho que foi André Tenuta que falou assim, é porque a carga que o caminhão do Medrado está levando não é de rodovia, é de ferrovia. Por isso que quebrou, não é? Luciano Medrado, diretor técnico do Sindicato das Empresas de Transportes e Cargas no Estádio Mineriana. Obrigado pela sua atenção. Medrado, sempre presente aqui conosco. Adriana Nascimento Maneta, conselheiro do Copan, vice-presidente da Câmara do Mercado Imobiliário. Está aqui conosco também. Felipe Bertelli, analista de negócios da Fieng, está lá, doutor Felipe. Peterson Pedrosa, analista de projetos da Fieng. Deputada Marília, a Fieng entrou assim, firme, não é? Com a Assembleia Legislativa, com essa comissão, com toda essa frente pela retomada ferroviária no Estádio Minas Gerais. Gustavo Batista de Medeiros, diretor de Planejamento da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Gustavo não se encontra. Romeu José Machado Neto, presidente do Sindicato dos Empregados e Empresas de Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais. Por favor, tome assento aqui no plenário. Muito obrigado pela sua presença, Romeu, representando o nosso povo aí. Metroviários, Conexos, hein? Muito bem. Boa notícia para nós, você estar aqui, viu, Romeu? Levo o nosso abraço a todos os trabalhadores aí, empregados desse setor. Deputada Marília Campos, autora do requerimento de origem, essa audiência tem a palavra. Deputado, meu presidente, João Leite, deputado Gustavo Mitre, cumprimento especialmente a Mila, que é responsável por coordenar o trabalho da Agência Metropolitana de BH, cumprimentar todos os nossos convidados que estão aqui presentes. Romeu é a primeira vez que vem a essa audiência. E, deputado, eu estive participando de um seminário organizado pelo sindicato no final de semana passado, onde discutiam, estava na agenda a discussão da privatização da CBTU, da questão dos investimentos no setor do metrô, discussão importante, atual, legítima, e que tem o nosso apoio. Aproveitei, então, para convidá-los para incorporar a essas audiências que nós estamos realizando semanalmente, porque, embora sejam funcionários do metrô e querem investimento no metrô, mas esse também é um objetivo nosso. Metrô, sistema todo, o ferroviário, então, seja muito bem-vindo. Cumprimentar também os familiares, dizer para vocês que essa indignação que vocês manifestam sempre que vêm aqui, também, eu manifesto essa mesma indignação, não só pela vida de vocês, e hoje cobram uma reparação em relação a um passado, mas também cobram hoje que a lei seja cumprida. Então, lutam por um processo de reparação, lutam para que seja feita uma lei, lotaram a Assembleia Legislativa, e agora lutam para que a lei seja cumprida. Contem com o nosso apoio para essa luta. Deputados e convidados, por diversas vezes, eu ouvi aqui em audiência pública de que é muito importante garantirmos os investimentos no sistema ferroviário. Ninguém levantou voz contrária ao investimento no sistema ferroviário ou ao metrô. Muito pelo contrário, todos e todas são muito simpáticos. Todos ressaltam a importância de termos esse investimento não apenas para promovermos o desenvolvimento econômico do nosso Estado, como também para garantir qualidade de vida, particularmente na região metropolitana, onde o direito de ir e vir se encontra comprometido em função de um sistema que prevalece não única e exclusivamente, porque temos o metrô, embora a única estação dele, além de Belo Horizonte, seja a contagem, mas que é completamente insuficiente para atender toda a demanda de passageiros. Então, nós estamos discutindo aqui uma temática que é sempre muito consensual, muito consensual, investir no metrô, investir no sistema ferroviário, como também tem sido muito consensual, fazemos diagnóstico que Minas Gerais talvez seja, falam talvez para não ser tão afirmativa, mas talvez seja o Estado onde tenha tido o menor investimento do Brasil na questão ferroviária, também no que diz respeito ao metrô. Minas Gerais está atrasadíssima e com a característica que nós sempre ressaltamos que Minas talvez seja um dos Estados que mais precisem desse investimento ferroviário, seja porque tem mais de 850 municípios, seja pela sua atividade econômica, minério de ferro, produtos agrícolas, então, isso também tem sido muito consensual. Mas também tenho ouvido coisas que têm me incomodado um pouco, porque em várias alternativas, onde eu, o João Leite, os deputados, o Gustavo, sempre colocamos que é preciso buscar o investimento, que é preciso buscar o recurso, que a gente tinha que barrar o processo de renovação das concessões, que a gente tinha que lutar para que, caso elas fossem realizadas, que o recurso ficasse em Minas Gerais e não fosse embora para São Paulo. A gente não pode esquecer desse discurso, não, porque nós estamos com ele presente, não é? Porque é isso que vai garantir investimento público. Mas, se não for recursos da União, do Estado, nós poderemos também ter recursos advindos das contrapartidas, das parcerias ou das compensações vindas, por exemplo, das mineradoras. Então, não vamos esquecer que nós estamos lutando para que a Vale, até por prevenção, faça o investimento na ferrovia que liga Belo Horizonte à Mariana. Nós não podemos esquecer disso. Nós temos audiência marcada em Mariana e eu vou lá para reafirmar esse nosso compromisso, essa nossa luta, não é? Nós estamos cobrando, então, da Vale do Rio Doce, nesse processo de reparação, onde se discute a realidade, as reparações em Brumadinho, que também uma parte dela seja destinada para esse trecho de ferrovia, até porque nós poderemos ter um problema seríssimo em Minas Gerais e nessa região, porque é ali que nós temos duas grandes barragens, se acontecer alguma coisa, as cidades de Ouro Preto, Mariana e toda aquela região ficarão isoladas, porque não terão outra via de acesso. Então, essa comissão tem discutido tanto a necessidade de garantirmos recursos públicos para os investimentos em ferrovias, como também tentado garantir investimentos vindos da iniciativa privada. Em vários momentos, Mila, eu ouvi que Minas Gerais nós não tivemos recursos ou investimentos porque a gente não tinha planos. Planos. E teve uma última reunião onde está acordado, o João Leite acaba de dar essa informação que está para ser assinado e você podia até reforçar essa informação, deputado João Leite, porque o que foi colocado como contrapartida será mais um plano para o sistema ferroviário em Minas Gerais. Eu participo de uma luta desde que eu era prefeita de contagem que foi que já passou vários governos, já passou o governo Aécio, o governo Anastasia, o governo Pimentel e agora o governo Zema, onde foi elaborado o plano diretor metropolitano de IBH. O plano diretor metropolitano, ele elegeu como uma prioridade, não exclusiva, mas uma prioridade para ser enfrentada para o desenvolvimento econômico, social da região metropolitana, que nós melhorassem a mobilidade urbana na região metropolitana. Então, desde essa época, nós temos discutido não só melhorar o transporte coletivo, como também aprovamos que a agência metropolitana fizesse um plano de mobilidade urbana, e aí envolve também a questão ferroviária, para que a gente, através desse plano, a gente pudesse utilizar, para, inclusive, negociar ou utilizá-lo como instrumento para atrair investimentos, para investir ou no metrô ou no ferro-anel, que, na minha opinião, poderia resolver em grande parte o problema da mobilidade na região metropolitana de BH. Foi por essa razão, então, eu tive a informação numa das reuniões que eu tive do Conselho Metropolitano ainda neste ano, quando eu representava a Assembleia Legislativa no Conselho, de que o plano estava pronto, então, esse é o momento da Assembleia Legislativa conhecer esse plano para que a gente possa não aceitar mais nenhuma desculpa de que não tem investimento em Minas e na região metropolitana, porque não tem plano. Agora, temos um plano para poder fazer investimento em mobilidade urbana na região metropolitana. Então, eu queria agradecer, Mila, sua presença, disponibilidade, sei que a gente conta com o empenho da agência metropolitana, em particular, o seu, para a gente, abraçando essa causa, a gente poder trabalhar para que o problema da mobilidade urbana na região metropolitana de BH seja resolvido. Obrigada. Obrigado, deputada Marília. Registrar com muito prazer a presença do deputado Coronel Henrique, grande militante também desta causa ferroviária no estado de Minas Gerais. Eu estou recebendo aqui um trabalho feito pela consultoria, doutor Humberto, doutor Felipe, doutor Gustavo, uma proposta de emenda à Constituição, deputada Marília está dando olhada, eu estou pedindo que compartilhe também com os nossos professores aí, para a gente ter um acordo de nós, deputados, começarmos a assinar já de uma vez e protocolizar. Nós estamos por emenda constitucional, que não depende de sanção governamental, a sanção, na verdade, é feita pela própria Assembleia Legislativa, mas é dando autorização para que o estado de Minas Gerais explore diretamente ou mediante concessão, permissão, autorização, serviço de transporte ferroviário e aquaviário que não transpõe os limites do seu território e o rodoviário estadual de passageiros. E isso, então, vai estar incluído no Plano Mineiro Desenvolvimento Integrado e contemplará todos os modais de transporte aéreo, aquaviário, doutorviário, ferroviário e rodoviário, induzindo a utilização de cada modal nas situações em que é mais eficiente. Garantirá a intermodalidade, conterá um programa de investimento com pelo menos 15 anos de vigência, devendo o governo planejar as suas ações e seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contidas. Buscará eficiência econômica, concorrência, a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. Trará diretrizes e orientações para permitir e facilitar a execução de investimentos por atores privados, articular-se-á com os planos federais e municipais de transporte vigentes. respeitará os termos ajustados, inclusive, quanto a prazos e rentabilidade contratados. Nós, a deputada Marília Campos e os deputados Gustavo Mitre, Cornel Henrique, nós damos um prazo, então, para que vocês apresentem emendas, viu? Ou substitutivo. O que nós queremos, temos pressa de, imediatamente, já protocolizar e dar ao Estado de Minas Gerais, o gestor do Estado de Minas Gerais, autorização para concessão dentro do Estado, não depender mais de ANTT, de esperar um iluminado de Brasília assinar alguma coisa. Por que a doutora Vânia está de pé ali, gente? A doutora Vânia, senta aqui conosco. Senta aqui conosco, doutora Vânia, por favor, gente, ali do lado de André, por favor. André Tenuta ali, olha. Então, essa informação, outra informação importante, a deputada Marília pediu, vou reafirmar, a comunicação da Associação Nacional de Transportes Ferroviários. A última audiência que nós tivemos aqui esteve presente o diretor para a América Latina da Deutsche Bahn. A Deutsche Bahn é a empresa pública ferroviária da Alemanha. 320 mil funcionários. Ele esteve aqui, esteve em reunião demorada com a doutora Mila, parece que na semana passada, a Deutsche Bahn tem o maior interesse de investimento, a doutora Mila poderá falar mais para nós aqui, e a Deutsche Bahn, inclusive, queria financiar o plano de estratégia ferroviária de Minas Gerais. Mas parece que se acertou, esse plano será feito com o patrocínio da Associação Nacional de Transportes Ferroviários. e é isso que está acontecendo. Vai começar a coleta dos documentos, a entidade já está escolhida para fazer o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais. Então, é fundamental as sugestões, aqui nós vamos coletar muitas sugestões, por exemplo, aqui está o plano estratégico feito por Uberlândia, para o Triângulo e para o Alto Paranaíba, com todos os levantamentos de milhões de toneladas de grãos produzidos nessa região e que já foi entregue aqui a comissão para fazer parte do plano estratégico ferroviário. Nós vamos ter diversas audiências públicas, vamos ter audiência pública em Montes Claros, onde discutiremos a sugestão de Montes Claros para o plano estratégico, vamos ter em Unaí, vamos ter em Conselheiro Lafayette na próxima sexta-feira, vamos ter em Mariana, Sarzedo, nós vamos ter em Janaúba, qual que é a intenção de Janaúba? Janaúba quer escoar a produção de frutas do projeto Jaíba e do projeto Gurutuba via Salvador, não mais um caminhão ser cheio de banana e sair de Janaúba e até o Porto de Santos. Dá o quê? 1.400 quilômetros? Quando o Henrique é bom aí no traçado do Brasil, mas dá mais de mil quilômetros carregando banana em cima do caminhão, não é? Enquanto o Porto de Salvador está muito mais próximo. Então, nós vamos fazer esse esforço, os deputados todos estão muito dispostos, nós vamos viajar esse Estado colhendo todas essas informações para o plano estratégico ferroviário. Nós temos um início, não é mesmo, gente? Está a presença do Dr. Birajara, o Dr. Birajara é o autor da recuperação do projeto de trem de passageiros de Belo Horizonte e Ouro Preto, deu uma aula para todos nós na audiência de Ouro Preto, muito obrigado pelo trabalho, Dr. Birajara, é interessante que falaram com ele que não pode passar trem lá mais não, onde ele está querendo. Ele disse, mas passou por 120 anos, Dom Pedro inaugurou, como é que agora não pode mais? E aprontou para nós duas pontes de 30 metros que resolvem o problema das curvas acompanhando o Rio das Velhas, o leito do Rio das Velhas. Muito obrigado, sua presença é muito importante para nós aqui. Então, aqui nós temos várias sugestões também para o plano estratégico, que é o primeiro tempo do nosso trabalho aqui, é um relatório agora, nós estamos chamando de relatório parcial, mas ele é um grande relatório com muitos dados importando, nossa consultoria, a consultoria da Assembleia teve o cuidado de coletar todos esses dados e foi feito realmente um trabalho muito bom. Falei demais, eu queria então, agora, passar a palavra ao deputado Coronel Henrique também autor desse requerimento e eu dou a palavra ao Coronel Henrique, nós estamos então, comandantes, naquele requerimento nosso de ouvirmos os estudos realizados pela Agência Metropolitana para o transporte ferroviário de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte, doutora Mila, que é a nossa diretora-geral da Agência Metropolitana está presente, o senhor é autor também desse requerimento, o senhor tem a palavra. Senhor presidente, boa tarde, boa tarde aos convidados, todos os que nos assistem, eu vou me limitar, presidente João Leite, a, nesse primeiro momento, ouvir e fico muito satisfeito de ter aqui a doutora Mila, que é cria da casa, eu conheci a Mila aqui ainda no início do ano, quando cheguei na Assembleia e fico feliz de saber que o trabalho dela já reflete numa ação concreta dentro dessa comissão que é tão brilhantemente dirigida e comandada pelo senhor, nobre deputado João Leite. Muito obrigado pela presença de todos e deixarei para fazer minhas considerações no final. Muito obrigado. Como ex-soldado do Exército, eu perco o comando com a chegada do coronel Henrique, não é mesmo? Não tem mais todo esse comando. E dá agora ao nosso vice-presidente da comissão, o deputado Gustavo Mites, deseja fazer uso da palavra? Eu farei minhas considerações ao final também. Muito obrigado, presidente. Sejam todos bem-vindos à nossa comissão. Muito bem. Antes de passar a palavra à Mila, para ouvirmos a Mila, registrar a presença aqui do Samuel, isso aí é o grande craque do Clube Atlético Mineiro, das categorias de jovens do Atlético, ali, envergando a camisa do Galo, vem me fazer uma visita. Então, depois lá, vou lá dar um abraço nele, não é? Esse é o futuro do Galo, não é, gente? Nós estamos já investindo nos meninos aí para o Galo ser cada vez melhor. Você é uma locomotiva, não é, André Tenuto? O Galo ser uma locomotiva. Ficou muito prazer agradecendo muito, queria aqui registrar a minha satisfação da liderança da doutora Mila, o interesse que ela tem demonstrado nessa questão. Os retornos da doutora Mila são imediatos. Eu sei que ela já reuniu com a nossa doutora Vânia, não é? E interessado o tempo todo, recebeu agora a Deutsche Bank. vamos colocar competição nesse negócio aí, doutora Mila, hein? Vamos colocar lenha, hein? Meu avô trabalhava lá, o foguista jogava lenha, vamos jogar lenha nessa locomotiva andar. Vamos colocar doutor Flávio para dar os pulinhos dele, está ali vigiando, nem chega aqui dentro, em vermelha, vai ficar mais vermelha aí a lenha queimando. Passa a palavra doutora Mila, muito obrigado pela presença. Doutora Mila, então, é a diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aos deputados João Leite, Marília Campos e Coronel Henrique, autores desse requerimento, pelo convite. Acho que é um momento importante, o cenário é muito favorável para um compartilhamento de informações entre Executivo e Assembleia. Tive o privilégio de trabalhar com o Coronel Henrique na Comissão de Agropecuária e um pouco à distância com os deputados João Leite e deputada Marília. Como eu sou, realmente, sou da casa, sou servidora de carreira, meus colegas, Gustavo e Humberto, são colegas até de cadeira, nós trabalhávamos juntos. Eu tenho um respeito muito grande por essa casa, por essa instituição e, como eu mesmo mencionei numa entrevista que eu dei para o jornal O Tempo, para mim, o fôlego que o tema das ferrovias ganhou foi depois da criação da Comissão Proferrovias, depois que a Assembleia abraçou a causa, depois que os parlamentares realmente entenderam a causa das ferrovias como uma causa relevante. Então, eu considero que a parceria da Assembleia é fundamental para que a gente consiga realmente tirar esses estudos todos que nós trouxemos para compartilhar com vocês do papel, que foi o que aconteceu, ficou tudo no papel. Bom, o meu primeiro contato com a Comissão Proferrovias foi no elevador, inclusive, com a colega Tina, consultora, um dia ela me narrando que um dos trabalhos mais relevantes que ela desempenhou na Assembleia Legislativa como consultora tinha sido a elaboração desse relatório que foi resultado da atuação da comissão. E a gente vê aqui que isso é muito interessante, como que a comissão ela não se exauriu com a elaboração desse relatório. Ela tem uma atuação para além da atividade parlamentar e é por isso que nós viemos aqui hoje para poder narrar um pouco do chamado Projeto Trem. O Projeto Trem é um projeto que foi elaborado em 2012, trouxe até aqui o folder da época do lançamento do projeto, não sei se a senhora conhece. Esse projeto foi elaborado na Agência Metropolitana em 2012. O Charleston vai apresentar, o Charleston que é o gerente de planejamento da agência, ele é engenheiro, lida diretamente com o tema, lidou naquela época quando ele foi da Agência Metropolitana, é um dos responsáveis pela elaboração dos principais produtos do plano de mobilidade que nós temos hoje, que é a matriz OD de cargas, que a gente também vai apresentar. E ele vai apresentar com detalhes esse projeto, mas eu queria explicar mais ou menos o que que ensejou. A deputada Marília já falou um pouco sobre o PDDI, o projeto TREM surge nesse contexto de debate do PDDI, de se pensar uma proposta ferroviária que atendesse a região metropolitana. Então, o projeto foi pensado. Na época, eu era servidora da Casa Civil, não conhecia o projeto a fundo, sabia que ele existia. E agora, quando eu fui nomeada para assumir a direção geral da agência, como que o poder público, às vezes, a coisa anda muito pelas pessoas, pelas coincidências, que não são coincidências. Eu convidei o Charleston para voltar para a agência, e no que o Charleston voltou, eu tive acesso ao projeto, e, como eu estava na Assembleia, eu sabia do empenho da Assembleia em lidar com a questão metropolitana, e fui resgatar os arquivos do projeto TREM. E foi aí, nesse compartilhamento com a deputada Marília e com o deputado João Leite, eles nos convidaram para apresentar. Vocês vão ver que é um material robusto, para vocês terem ideia, a UFMG foi contratada à época, fez a filmagem de mais de 500 quilômetros de trilhos no Estado, é um material realmente que pode ser muito bem aproveitado nesse momento de elaboração do plano. A Secretaria de Infraestrutura, a doutora Vânia vai assumir a superintendência de ferrovias, esperamos que em breve, não é, doutora Vânia? A Secretaria de Infraestrutura, que é responsável por conduzir o plano estratégico ferroviário, nos convidou para poder construir um escritório de mobilidade. Dentro desse escritório, a agência, a CEINFRA, a gente vai, eu espero, conseguir consolidar todos esses planos que estão em andamento. O plano de mobilidade, que é fundamental para o PDDI, o PELT, que é o plano que precisa ser atualizado da CEINFRA, o PEF ferroviário. E esse material antigo, embora seja antigo e ele demande uma atualização, é um material que tem subsídios muito relevantes para a gente poder conduzir essa discussão nesse momento. Então, o Chartres não vai apresentar para nós, primeiro, o projeto TREM, como eu mencionei, e, a seguir, ele vai falar um pouco sobre o plano de mobilidade e apresentar a matriz OD de cargas, que, deputada, a senhora vai ver a riqueza desse trabalho e como que ele pode nos auxiliar, é um elemento fundante para o planejamento. Como que a OD de cargas nos auxilia a compreender como acontece hoje a mobilidade em Belo Horizonte, como que os nossos corredores estão completamente saturados, como que o investimento em ferrovias pode ser uma saída altamente importante, tanto para o transporte de cargas quanto para o de passageiros, a OD de pessoas também é um produto previsto para o plano de mobilidade. Então, por isso que nós trouxemos, para além do projeto TREM, esse produto, o primeiro produto do plano de mobilidade, porque ele é relevantíssimo para a gente poder pensar um planejamento não só de mobilidade, mas para todos os setores do Estado. A ideia da agência metropolitana, quando desenvolveu esse projeto, era revitalizar toda a malha ferroviária da região metropolitana. Hoje, nós temos um transporte metropolitano que quase agoniza, com linhas de ônibus metropolitanos que não dialogam com linhas municipais. Não existe hoje um conserto, um ajuste da logística e tarifária entre as linhas existentes. Para além da questão do saturamento, a gente tem hoje uma malha ferroviária que, em vários trechos, o Charles não vai mostrar, ociosa, que poderia ser utilizada para o transporte de cargas e de passagem. Como eu comentei com o doutor José Antônio, engenheiro da Sociedade Mineira de Engenheiros, o meu avô é engenheiro aposentado da rede ferroviária. Eu sou de Minopolitana. Eu nasci porque um dia existiu a rede ferroviária metropolitana, é a rede ferroviária federal. E eu acho que o trem, como a deputada disse, não existe ninguém que seja contrário à viabilização das ferrovias no Estado. E é um tema, o deputado Agostinho Patrus sempre fala isso nos discursos dele, é um tema afetivo para todos nós. O trem tem um apelo afetivo para todos os mineiros. Eu guardo, até hoje, o guardapó do meu avô, que andava de noturno de trem de Cajuru para Belo Horizonte. Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. Compartilhar, é um momento de compartilhamento desses dados e dessas informações. O pessoal da Doitban ficou muito encantado com o material que a gente tem. Tem interesse em atualizá-los, ajudá-los nesse processo de atualização para a incorporação no PEF. Acho que esse material nos auxiliaria a agilizar o PEF para, no máximo, até meados do ano que vem, a gente conseguir tentar implementá-lo. Não é, Vânia? Acho que é... Eu sou ansiosa, meu negócio é para amanhã. Então, eu passo a palavra ao Charleston. Ele trouxe uma apresentação para vocês conhecerem um pouco das filmagens e dos traçados, os lotes 1, 2 e 3, dos traçados das ferrovias que foram pensados naquele momento. Obrigada. 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 Boa tarde a todos. Boa tarde. Quero cumprimentar os membros da mesa na presença, na pessoa da deputada Marília Campos e, desde já, agradecer a oportunidade. Bom, como a Mila disse, o nosso objetivo aqui é apresentar os trabalhos realizados pela Agência Metropolitana, inclusive em parceria, num primeiro momento, com a CBTU, com a OFMG e outras consultorias para dar uma solução, pelo menos uma sugestão de solução para o transporte sobre trilhos na região metropolitana de Belo Horizonte. Nós vamos começar, então, com um breve histórico, mostrar os produtos que foram construídos ao longo desse trabalho, as propostas que foram feitas, as cooperações técnicas que foram realizadas e os produtos dessas cooperações técnicas. Falar um pouco do plano de mobilidade da região metropolitana, da pesquisa Origem e Destino, que está prevista para 2022, coloquei uma interrogação ali que está em debate, e da pesquisa Origem e Destino de Cargas, que é um produto inédito no Brasil, construído aqui em Minas Gerais. Bom, então, o breve histórico, os senhores podem, inclusive, ficar à vontade para contribuir com a experiência dos senhores. Tudo começou, vamos dizer assim, com as diretrizes do PDDI. O PDDI, no seu eixo de acessibilidade, tem um programa específico de ferrovias, que chama Programa de Adequação e Implantação da Infraestrutura Ferroviária, que dá diretrizes para a utilização da malha ferroviária existente para o transporte de passageiros. Com base nessa diretriz, o Conselho Metropolitano de Belo Horizonte, da região metropolitana de Belo Horizonte, ele deliberou que fossem utilizados recursos do Fundo Metropolitano para a contratação de estudos de viabilidade técnica e financeira da utilização dos trilhos. Com base nesses recursos do fundo, a agência metropolitana contratou, então, a primeira consultoria. E aí nasceu o projeto TREM. foi contratado ao FMG em abril de 2011. O objeto da contratação era uma análise preliminar da viabilidade técnica da utilização dos trilhos na região metropolitana para o transporte de passageiros. Esse trabalho durou até junho de 2013. Esse trabalho ajudou a construir o edital do procedimento de manifestação de interesse, PMI, que foi publicado em junho de 2012, cujo objeto eram estudos, levantamento, propostas de implantação e operação dos lotes 1, 2, 3 e 4, que eu vou mostrar quais são, do transporte sobre trilhos aqui da região. também com recursos do fundo. Foi contratada uma consultoria em dezembro de 2012, cujo objeto era a elaboração do plano de implantação do modelo de concessão das ferrovias. Essa consultoria encerrou os trabalhos em maio de 2014. Um outro fato importante foi a cooperação técnica realizada entre a agência, a NTT e a EPL, com o objetivo de desenvolver estudos, pesquisas e projetos para a implantação do transporte regional metropolitano sobre trilhos. Essa cooperação técnica culminou em outra cooperação entre a NTT e a MRS para a elaboração do projeto do Ferroanel, que começou em agosto de 2013 e foi entregue em março de 2014. Esse projeto do Ferroanel é o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental do Ferroanel. Em 2014, com a mudança do governo, os trabalhos não tiveram continuidade, o objetivo era pegar esses trabalhos e construir o edital de licitação para concessão, implantação e operação da rede de transporte metropolitana. Só que esse edital não chegou a ser construído e o trabalho, a princípio, parou por aí. Só coloquei ali alguns fatos importantes aqui de 2019, não deixando de destacar, claro, em 2018, a constituição da Comissão para o Ferrovias, em junho de 2018, e a elaboração do relatório final da comissão. Em 2019, o que nós salientamos aqui como fatos relevantes, houve uma audiência em fevereiro de 2019, com a participação da agência, da Comissão para o Ferrovias, na Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, para debater as concessões em Minas Gerais. Isso foi em fevereiro de 2019. Outro fato importante foi a audiência, realizada aqui em Belo Horizonte, em junho desse ano, para debater as contrapartidas da antecipação das concessões. E, em agosto de 2019, a agência metropolitana, em resposta a um ofício da Advocacia Geral do Estado, ela sugeriu as contrapartidas para a antecipação da renovação das concessões. E a sugestão das contrapartidas estão alinhadas com os projetos que eu vou apresentar aqui. Alguém tem algum fato relevante para acrescentar? Fique à vontade. Bom, a evolução dos trabalhos. Então, tudo começou como análise preliminar, feita internamente na agência e, em seguida, através da contratação da UFMG, em parceria, inclusive, com a CBTU, que definiu que fosse realizado estudos técnicos da possibilidade de utilização dos trilhos num raio de 150 quilômetros a partir da estação central do metrô em Belo Horizonte. Esse raio de 150 quilômetros chega até Corvelo, Divinópolis, a quase juiz de fora e quase governador Valadares. A partir desse trabalho preliminar, foram definidos os lotes do PMI, foram, na verdade, quatro lotes, ali estão três lotes, que são os que estão na região metropolitana de Belo Horizonte, o lote 1, que é de Sete Lagoas e Divinópolis, o lote 2, que é aqui na nossa região, ali, pega Águas Claras, Eldorado e vai até Brumadinho, e o lote 3, que sai ali do Horto, vai até Conselheiro Lafayette com o Ramal para Ouro Preto. O lote 4, ele fica na região metropolitana do Vale do Aço. A evolução desses trabalhos culminou no arranjo final de linhas propostas pela agência, que foi chamada de linha A, B e C. Na verdade, com a evolução dos trabalhos, verificou-se, avaliou-se muito a questão de viabilidade financeira, inclusive de demanda, então, na verdade, as linhas acabaram sendo encurtadas na prática, devido à demanda e à viabilidade financeira. E esse encurtamento, então, transformou ali os lotes do PMI naquelas linhas do arranjo final. A gente tem ali a linha A, que é essa, de Águas Claras ali, que, no caso, nós colocamos, passando pelo Eldorado, indo até Betim. A linha B, essa linha amarela, saindo ali do Horto, indo até Nova Lima. E a linha C, saindo ali da região do Horto, também indo até Sete Lagoas. Então, essa seria a proposta final da agência, atual, vamos dizer assim. A gente vai detalhar um pouquinho, então, de cada uma dessas etapas e mostrar, inclusive, os produtos, porque não só as propostas são importantes, os produtos são importantes para serem utilizados, atualizados. O nosso objetivo é disponibilizar tudo que for possível para ajudar, tecnicamente, a comissão e outros trabalhos acerca do transporte sobre trilhos. Então, a fase preliminar, que teve estudos internos realizados pela agência e pela UFMG, com parceria com a CBTU. Então, teve a área de 150 quilômetros, que atende em torno de 30 municípios da região metropolitana e do entorno. Tem uma extensão total de quilometragem de trilhos de 500 quilômetros. E o modelo operacional pensado nesse momento era o compartilhamento dos trilhos, porque o compartilhamento dos trilhos reduz muito o custo de implantação. Se você tiver que construir novo, claro que fica muito mais caro. Então, esse foi o modelo operacional pensado inicialmente. Dentre os produtos do trabalho com a UFMG estão aí o relatório técnico de cadastro e análise da rede. Então, foi feito todo o mapeamento desses 500 quilômetros. A UFMG fez o mapeamento georreferenciado. Ela fez uma avaliação das condições operacionais, as condições físicas de toda a infra e superestrutura, identificou e avaliou os leitos ferroviários, caracterizou as faixas de domínio e em torno das faixas de domínio, identificou as condições das principais passagens de nível. Teve também o produto do relatório de levantamento de dados secundários, que levantou os dados do sistema ferroviário de Minas Gerais, levantou dados de vários programas de trens existentes aqui em Minas Gerais, o programa Trem de Minas, Trem das Cachoeiras, o marco regulatório ferroviário, o plano multimodal de transportes, a pesquisa OD 2002. Na época, a pesquisa origem e destino de 2012 ainda não estava pronta, então, foi utilizado inicialmente os dados da pesquisa OD de 2002. Um outro produto que foi feito na consultoria com a FMG foi uma filmagem que gerou um banco de dados de aproximadamente 3 terabytes de filmagem dos trilhos para avaliar as condições físicas da estrutura. Foi criado um programa específico para analisar essas imagens. aqui a gente tem um exemplo da filmagem de um pequeno trecho. Essa filmagem foi feita em 360 graus com uma câmara especial com lentes esféricas, é por isso que ela tem aquela imagem distorcida nas bordas, mas, quando você usa o programa específico, você vê a imagem sem distorções e ainda tem a opção de gerar 360 graus. Então, isso ajuda muito a avaliar a condição da estrutura da malha. Aqui está o exemplo de colocação da câmera no... O meu marcador não aparece lá, mas aquele alto de linha laranja, na ponta dele tem um ponto vermelho, que é a câmera que foi instalada para fazer a imagem, e, naqueles trechos que não era possível circular nos trilhos, foi feita a filmagem com o veículo. Então, o objetivo foi filmar todos os trechos, tendo ou não condição de passagem. Outro produto da UFMG foi um relatório técnico de contabilidade da legislação urbanística, um relatório técnico de estudo da demanda, então, foi feito um estudo de demanda, como que se chegou à demanda do projeto do trem. Foi baseado em dados de volume de passageiros do sistema de transporte intermunicipal e do transporte metropolitano. Na época, foi fornecido pela CINFRA, antes chamava CETOP, os dados do volume de passageiros desses dois sistemas. E, com base nisso, e na localização, no georreferenciamento dos dados, a gente chegou à demanda de passageiros. foi feita uma pesquisa em campo de preferência revelada e preferência declarada para saber quais características o transporte ferroviário deve ter para atender à necessidade das pessoas. Quais são as principais características. Então, foi feita essa pesquisa, também tem disponível, e foram feitas projeções de demandas até 2026, com base nesses dados. foi feita também um relatório de estudo técnico do perfil socioeconômico da demanda. Tem um relatório técnico de análise da rede, com características operacionais, condições de trato, densidade de cargas, com base na declaração de rede disponibilizada pela NTT. Foi feito um relatório do modelo operacional, que aí definiu qual era a rede, qual a necessidade de material rodante, qual o material rodante, locomotivos e vagões necessários para o trabalho, e qual o dimensionamento da frota. Então, dimensionou quantas frotas eram necessárias, quantos equipamentos eram necessários. Essa é uma visão geral do relatório final da UFMG. Aqui, à esquerda, a gente tem a rede inteira proposta no trabalho da UFMG. Esse trecho amarelo, ele seria o trecho de compartilhamento de trilhos com as concessionárias já existentes. Então, seria utilizar ali as janelas que existem, mas essa disponibilidade, a gente sabe que é muito pequena, e essas janelas permitem, no máximo, a configuração de um trem turístico. Identificou-se que ali no miolo, ali no miolo da região metropolitana, essa parte em vermelho, não é possível fazer o transporte através do compartilhamento dos trilhos. É necessário. Onde que é? Aqui, essa parte em vermelho aqui, a minha caneta não funciona ali. que seria as cidades. Oi? As cidades? Para a gente, eu não tenho noção de mapa, então. Sim, ali, essa região de Sarzedo e Birité, ali embaixo, à esquerda, Betim, a partir de Betim, de Betim para dentro da região metropolitana, Betim, Contagem, Belo Horizonte. Não seria possível compartilhar? Não seria possível compartilhar, porque a taxa de ocupação dos trens com carga é alta. Então, não seria possível colocar, porque o fluxo de trem de passageiro seria muito pequeno, o que não configura um trem regular metropolitano. Então, a ideia ali seria o quê? O compartilhamento da faixa de domínio, que é diferente. O compartilhamento dos trilhos é você colocar o passageiro no mesmo trilho da carga. E, nesse trecho, ali, no miolo da região metropolitana, não é possível por conta da saturação da carga. Na faixa de domínio é possível utilizar que equipamento? Trem? Sim. Ou VLT? Trem. Hoje? Trem? Trem. A faixa de domínio é 15 metros, ela é uma faixa de terreno de 15 metros a partir da linha do trem, para cada lado. Então, nesses 15 metros seria possível fazer uma outra linha para o transporte segregado de passageiros. Só uma outra pergunta. Posso se perguntar, deputado? Só uma outra pergunta. Esses trechos onde podem ser compartilhados transporte de carga e passageiros, precisa de algum investimento ou daria para utilizar colocando a locomotiva? Ou vocês não fizeram esse estudo? Tem esse estudo, tem o estudo, o estudo por trechos específicos, é possível com investimento bem baixo. na verdade, o investimento seria basicamente material rodante, que a gente chama, seria comprar os equipamentos. Na faixa de domínio precisaria de... Da parte da superestrutura, pelo menos. A superestrutura é aquela parte da brita, dos dormentes, dos trilhos, precisaria, no mínimo, desse investimento. bom, então, essa foi uma premissa que foi seguida a partir daí, nos demais estudos, a necessidade da utilização da faixa de domínio, da segregação de trilhos para o transporte de pessoas para gerar uma regularidade satisfatória. bom, então, foram definidos aí os lotes do PMI, do procedimento de manifestação de interesse, cujo objeto é obter estudos, foi, obter estudos, levantamentos e propostas para implantação e operação dos serviços de transporte passageiros sob trilhos, nos segmentos de Vinópolis, Sete Lagoas, ali de Águas Claras, Brumadinho e região do Eldorado e ali, Conselheiro Lafayette, Belo Horizonte, Ouro Preto. Então, esses foram os três lotes do PMI aqui na região metropolitana. Os produtos esperados desse trabalho, lembrando aqui que o PMI é um procedimento de manifestação de interesse. então, as empresas participam se elas quiserem. No momento de lançamento do PMI, foram 18 empresas que manifestaram interesse, mas, no decorrer do processo, apenas uma empresa apresentou um trabalho final. Então, os produtos esperados no lançamento do PMI foram propostas para eliminar síntese da manifestação de interesse, a elaboração do sistema de transporte, a elaboração do modelo econômico financeiro e do plano de negócios e o modelo jurídico institucional. Então, esses eram os produtos esperados do PMI. O que foi entregue no final foi um projeto parcial do lote 2, entre Águas Claras e Eldorado, que contém a concepção do sistema e um projeto básico de engenharia. Na concepção do sistema, qual o conteúdo da concepção do sistema entregue no PMI? Tem a oferta de transporte existente, diagnóstico do traçado, tudo referente a esse lote que está à direita, entre Águas Claras e o Eldorado, passando por Ibirité. Diagnóstico da análise das demandas, fez uma análise da valorização da terra, definiu o sistema, fez a proposta de modelo operacional, de estratégia de implantação, custos operacionais, orçamento e cronograma de implantação. Para essa linha, em 2013, o custo calculado total foi de 563 milhões. Ou seja, essa linha, o custo total de implantação dessa linha, calculado em 2013, foi de 563 milhões. O outro produto do PMI foi o projeto básico de engenharia. A gente tem aí um pequeno exemplo de uma estação ali em cima, em azul, onde passaria a linha, e embaixo, logo embaixo, uma estação ali atrás do shopping Itaú, na cidade industrial. ali. Então, fazem parte desse projeto básico de engenharia. O levantamento topográfico, geotecnia, projeto de sinalização, projeto de telecomunicação, projeto de superinfraestrutura, centro de controle, lá embaixo, o projeto das estações, de passarela, o material rodante necessário, e o plano de manutenção. Então, todos esses produtos foram entregues e estão na agência metropolitana. Um outro trabalho muito importante que foi realizado, que foi a cooperação técnica entre a agência, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a EPL, foi o projeto do Ferroanel e uma sugestão de regulamentação de compartilhamento da faixa de domínio e dos trilhos. Uma lacuna que existe hoje, como foi comentado, que precisa ser resolvida para a gente conseguir colocar os passageiros nos trilhos. Ali, a gente tem o extrato desse termo de cooperação. O termo de cooperação foi assinado em agosto de 2013 e o extrato foi publicado em setembro de 2013. Já foi feito esse convênio para a utilização do compartilhamento e da faixa de domínio? Não entendi. Não. Tem um slide que eu vou falar dele, mas foi feita uma sugestão de texto pela agência, só que não chegou a ser compartilhado com a NTT. Então, nós consideramos que é um documento que pode ser compartilhado com os senhores para a utilização. Acho que é fundamental ver, deputado João Leite. Bom, essa cooperação técnica resultou em outra cooperação técnica, um convênio com a MRS, para a elaboração do projeto básico de engenharia do Ferroanel. Esse trabalho, esse projeto básico teve a supervisão da NTT e os produtos... E o produto, o projeto do Ferroanel contratado pela MRS sobre a supervisão da NTT foi entregue nesses três volumes. A gente tem o volume 1, que é o relatório do projeto, o volume 2, que são os desenhos, e o volume 3, que é a parte de orçamento. Então, a gente tem aí no convênio uma síntese do resultado do trabalho do Ferroanel, do projeto Ferroanel. A gente tem, à esquerda, o traçado proposto pela MRS do Ferroanel. A escolha desse traçado foi baseada em várias sugestões de traçados que existiam na época. Foi feita uma análise multicritério com parâmetros ambientais, claro, socioeconômicos e financeiros para escolher o melhor traçado. O melhor traçado escolhido foi, inclusive, aquele, a geometria foi aquela definida no PIL, que é o Plano de Infraestrutura Logística do Governo Federal. Essa sugestão de traçado, então, ele sai ali debaixo de Sarzedo, na linha da MRS, vai subindo ali para o Sarzedo, atravessa Betim, inclusive, quando ele atravessa Betim, ele atravessa a estrada de ferro concedida para a FCA, aquela linha preta mais escura, ali à esquerda, aí vai subindo, atravessa Esmeraldas, passa relativamente distante de Vagem das Flores e chega lá em cima, em Pedro Leopoldo, na estrada de ferro que é concedida para a FCA. Então, esse é o traçado do Ferroanel sugerido sob a supervisão da NTT. A estimativa de custo desse traçado em fevereiro, em março de 2014, foi de 1,5 bilhões de reais. tem sempre que lembrar a data para a gente tomar cuidado com as expectativas. Professor Chardes, só um momento, por favor, para registrar a presença do vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes. Por favor, pode continuar. Esse traçado tem 82 quilômetros, tem aí de bitola mista, foi dimensionado sete pátios, cinco pontes, dois viadutos e três túneis, 4,6 quilômetros de túneis. Implantação estimada em torno de quatro anos. Deputada Marília Campos, isso aqui é um pedacinho, o cabeçalho, vamos dizer assim, da sugestão da agência do regime jurídico de exploração do serviço de transporte ferroviário de passageiros. Ele está na agência, à disposição, e nós consideramos que é um trabalho importante para contribuir com a comissão. Não vou entrar no conteúdo do termo aqui agora. Bom, então, passada essa fase dos estudos preliminares com a FMG do PMI, então, entramos na fase em que foi contratada uma consultoria para fazer o modelo final, que é o plano de implantação do modelo de concessão. Foi uma empresa de consultoria de transportes aqui da região que fez esse trabalho. O objeto é um... estruturar um plano de implantação de um modelo de concessão de um sistema metropolitano de transporte passageiros. Foi considerado como um modelo uma parceria pública-privada. Os produtos. Então, tem adaptação de todos os estudos anteriores que foram feitos, foi feita uma adaptação desses estudos. Tem uma proposta de sistema de transporte, matriz de risco, viabilidade financeira, receitas complementares, viabilidade público-privada, indicadores de desempenho, porque são os indicadores de desempenho que determinam a contrapartida do Estado na parceria pública-privada, se a empresa bater os indicadores, a contrapartida é uma ou outra, os custos públicos e o pagamento, a viabilidade, o EVTE, obrigações e garantias e o modelo de governança. Então, todos esses itens são produtos do trabalho da consultoria que estão disponíveis. todos aqueles itens referem-se a essas três linhas, linha A, linha B, linha C. A linha A é essa em azul, que sai ali de Betim, vai até Contagem, passa ali pelo Novo Eldorado, Eldorado, depois vai até Ibirité e depois vai até ali o ramal de Águas Clares. A linha B vai da Estação Horto até Nova Lima e a linha C da Estação Horto até Sete Lagoas. A extensão de toda essa rede são aproximadamente 180 quilômetros. Dessa rede, deputada, a gente teria, no caso, 38 quilômetros de linhas abandonadas. seria necessária a construção de 14 quilômetros de linhas novas. Quando a gente fala em linhas novas, é um traçado que não existe. E 127 quilômetros de trilhos na faixa de domínio existente. Então, a maior parte é na faixa de domínio. Isso atenderia 17 municípios, atenderia aproximadamente 1,9 milhões de habitantes com base, isso foi feito com base nos dados das linhas municipais e das linhas metropolitanas e com base nos dados da pesquisa OD de 2002. Atenderia aproximadamente 170 mil pessoas no entorno das estações que geraria aproximadamente 300 mil passageiros por dia. Só lembrando que o nosso metrô hoje transporta aproximadamente também 300 mil passageiros. Não é isso, Bira? Quanto é? Oi? 200 mil. Então, seria um pouquinho maior do que o nosso metrô hoje. Dessas três linhas, a linha A, que é aquela linha Águas Claras que vai até o Eldorado, essa linha azul que vai até Betim, passa pelo Eldorado e vai até Betim, é a linha que tem o maior número de passageiros, teria 200 mil passageiros. A linha B, 24 mil e a linha C, 79 mil, totalizando aí os 300 mil passageiros. Ou seja, a linha A é a linha que tem maior viabilidade financeira, tem o maior número de passageiros, então é a linha que tem maior viabilidade financeira. aí está a linha A, com as suas estações, a linha A, então, ela, do Betim ao BVD, ela tem 57 quilômetros, atende 5 municípios, teria 24 estações, uma frota prevista total em 2050 de nove trens, um custo total estimado, calculado em 2014, de 2,9 bilhões, cálculo de 2014, lembrando sempre, uma demanda de 200 mil passageiros, e faria integração com a linha 1 do metrô no Eldorado e no Novo Eldorado, assim que tiver feita a expansão do metrô até o Novo Eldorado, teria também integração com a linha 2 do Barreiro, na estação do Barreiro e do Ferrujo, com a linha 3 do metrô no Leroy Merlin, considerando que essas linhas seriam implantadas. Todo o trabalho, toda a proposta dessas linhas A, B e C levaram em consideração os projetos existentes do metrô e também de BRT. Então, ele tem integração com toda a rede, não gera concorrência, ele gera uma integração com a rede. Essa é a linha B do Horto à Nova Lima, 36 quilômetros, atende 4 municípios com 9 estações, uma frota prevista máxima de 4 trens, o custo da rede 900 milhões, custo total 900 milhões, demanda 24 mil passageiros por dia, teria integração com o metrô da linha 1 no Horto e na linha C do trem, na estação Horto também. A linha C, que é a do Horto, passando pelo nosso aeroporto de Confins, indo até Sete Lagoas, seriam 86 quilômetros, atenderia 11 municípios, teria 21 estações, frota total em 2050 de 14 trens, o custo total de 2,4 bilhões, uma demanda de passageiros prevista de 79 mil passageiros, teriam integração no Aeroporto Internacional com a nova rodoviária, que estava prevista no São Gabriel, teria uma integração lá, ali no Zecante também, no terminal rodoviário que tem ali, com a linha 1 na estação São Gabriel e com a linha B na estação Horto. Então, todas as integrações com os outros modos, outras redes de transporte foram dimensionadas. Aqui é a previsão do plano de implantação, esse traçado vermelho é a linha atual do metrô, a linha existente, a linha 1, e a linha 2 e linha 3 do metrô, previstas. Então, esse daí seria o plano de implantação, começaria lá embaixo, em contagem, no trecho lá do Eldorado, ali na cidade industrial, e aí iria fazendo a implantação dos demais trechos. O investimento total calculado em 2014, o custo total é de 5,9 bilhões de reais, lembrando, em 2014, nós não atualizamos isso, porque nós julgamos que não é simplesmente pegar um IPCA, por exemplo, e trazer para hoje. são custos que não têm, que podem não seguir a variação do IPCA. O IPCA é preço de varejo, de consumo comum, de mercadoria comum, do dia a dia. Então, não adianta pegar o IPCA e falar que atualizou os cursos. Na verdade, é necessário fazer novamente um convênio, como foi feito, por exemplo, com a CBTU, que sabe quais são os custos, para fazer uma nova estimativa de custos e atualização. a origem do investimento. Nós teríamos aí, com relação ao investimento feito em infraestrutura e superestrutura, teria um aporte do governo, foi considerado, no modelo, que o aporte do governo não seria 100%, seria na casa de 80% do investimento, os outros 20% seria, foi estimado que seria do setor privado. Teria aí a contraprestação mensal do governo, porque a maioria, o transporte de passageiros sob trilhos é uma atividade deficitária em quase todo mundo, então teria necessidade de uma contraprestação do governo. Aí depende da configuração do modelo, que foram feitos vários cenários, mas gira em torno de mais ou menos 40 milhões de reais por ano. seria a contraprestação do Estado para a implantação. E também seria pago pela receita tarifária. O material rodante, a parte operacional, vamos dizer, o OPEX, seria com essa prestação, contra a prestação do governo e através da receita da tarifa. Bom, os ganhos econômicos. A consultoria calculou também os ganhos econômicos, porque se a gente analisar o projeto de qualquer sistema de transporte ferroviário do ponto de vista só financeiro, dificilmente vai ter viabilidade. Então, foi analisado os ganhos econômicos que o projeto proporciona. Então, a gente tem lá redução de congestionamento e tempo de viagem. Foi estimado, calculado, está lá o relatório com esses cálculos, R$ 2 bilhões. Polição do ar, R$ 230 milhões. Desenvolvimento econômico, R$ 9,5 bilhões. Redução de custos do automóvel, R$ 900 milhões. Redução de acidente de trânsito, R$ 5,6 bilhões. Ou seja, o ganho econômico seria na casa de R$ 18 bilhões. Fora talvez abandonar ou adiar alguns projetos de investimento em rodovias. Exatamente. Talvez não seja tão necessário fazer esse investimento se houver investimento ferroviário. Sim. Mudaria totalmente o conceito de investimento do governo do Estado. Essa análise que faz com que a ferrovia no mundo inteiro seja a opção acertada. E o nosso país está negligenciando isso há décadas. Não pode ser feita análise financeira somente. Muito bem. Esse foi o trabalho desenvolvido pela agência entre 2011 e 2014. Os produtos estão disponíveis e as propostas estão à disposição para debater. O que estamos fazendo atualmente? Atualmente, está sendo desenvolvido o plano de mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte, que foi contratado pela CEINFRA e a agência participa do grupo técnico de avaliação desse plano de trabalho. Então, nós estamos participando com a CEINFRA da construção desse plano. Esse plano tem três grandes eixos. O sistema viário, quando a gente fala de sistema viário, entra rodoviário e ferroviário. Tem o transporte coletivo, o sistema de transporte coletivo, um grande eixo também. E o terceiro grande eixo, que é a logística urbana, com muita luta do Luciano, se tornou um grande eixo e que merece ser realmente um grande eixo, que tem muita importância, não só na mobilidade, mas também na nossa economia, no nosso dia a dia. A gente viu o impacto da greve dos motoristas no nosso dia a dia. E esses três grandes eixos perpassam, a gente tem como assuntos transversais, uso e ocupação do solo, transporte ativo, a questão da sustentabilidade, segurança viária, acessibilidade e a governança e participação popular. Então, esses temas em verde, todos estarão contidos nos três grandes eixos lá em cima. Esse plano está em desenvolvimento atualmente. Esse plano, todo, qualquer plano de mobilidade, ou mesmo um plano estratégico ou ferroviário, como será construído, ele começa de um diagnóstico. Assim como foi dito aqui pelo Gustavo Gardin, da Deutsche Bank, a primeira coisa que a gente precisa é conhecer a situação para a gente dar uma solução adequada. E conhecer a situação significa levantar dados, fazer pesquisas. E são duas as principais pesquisas utilizadas para esse fim. Uma delas é a pesquisa Origem e Destino de Pessoas, que é realizada na nossa região metropolitana a cada dez anos. A última foi realizada em 2012, foi coordenada pela Agência Metropolitana, na época eu participei da Coordenação, e está prevista a princípio para 2022. Só que, de lá para cá, houve um salto muito grande de tecnologia e nós pretendemos mudar o formato da pesquisa. A pesquisa, na época, ainda foi feita com pesquisa de campo, tipo censo, o pesquisador vai nas residências e aplica um questionário. Só que, hoje, a gente tem muita informação de operadores de celular disponível, do próprio Google. A gente fez uma videoconferência com o Google mês passado para ver a possibilidade de um trabalho conjunto. Eles estão analisando, porque eles ainda não fizeram isso no mundo. Eles ainda não têm esse produto como venda, eles estão avaliando isso. Agora, operadoras de telefonia já vendem esse produto, mundo afora, inclusive no Brasil. Então, nós estamos, inclusive, pensando se a gente deve esperar até 2022, porque a urgência desses dados está muito grande. A gente tem o plano de mobilidade sendo atualizado, que, a princípio, está usando a pesquisa de 2012. A gente tem o PEF que será construído, tem o PELT que precisa ser atualizado, tem os projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Aerotrópolis, do Plano Macroestrutural do Vetor Norte. tudo isso precisa de dados de movimentação de pessoas. Então, a gente está pensando em antecipar a pesquisa para disponibilizar esses dados para todos esses projetos. Um outro dado importante é o fluxo das mercadorias. O fluxo das pessoas, a matriz OD de pessoas fornece. Agora, o fluxo de mercadorias a gente não tem hoje. Essa informação é extremamente difícil de ser obtida em uma abrangência metropolitana, porque as empresas muitas vezes consideram essa informação estratégica do seu negócio. Então, elas não disponibilizam essa informação facilmente. Mas o governo do Estado tem tudo isso. Ele tem essas informações nos seus documentos fiscais. É só uma questão de aplicação de inteligência para transformar isso em informação útil. e nós fizemos esse trabalho inédito no Brasil e vamos mostrar aqui um pedaço dele. Outro trabalho importante que foi citado pela deputada Marília Campos é o PDDI. Todo esse trabalho está alinhado com o PDDI. Todo esse trabalho segue as diretrizes do PDDI. Todos eles. Aproveitar, doutor Charles, então, e doutora Mila perguntar. Esse entendimento todo está conversando com o grupo Brumadinho, que a doutora Luísa está discutindo com a Vale, a conta partida em relação à questão de Brumadinho. A advocacia geral está discutindo as 100 barragens que tem de Belo Horizonte a Ouro Preto, especialmente Vargem Grande Maravilha com a nossa BR-356 ajusante dessas barragens. Se está tendo esse encontro, doutora Mila? Sem dúvida, deputado. A agência é representada por mim e pelo Gustavo Medeiros, que é o diretor de planejamento no comitê para o Brumadinho. O comitê para o Brumadinho é uma instância deliberativa que foi criada pelo Executivo para aglutinar todos os atores que têm alguma ou teriam alguma interface com a Vale pós-desastre de Brumadinho. No âmbito do comitê já foram elencadas uma série de ações e de produtos que vão ser entregues à Vale já foi alinhado entre o governador e o Ministério Público para poder se estabelecer quais produtos seriam prioritários, porque, afinal de contas, o recurso é finito. E as linhas, os três lotes que o Charleston mencionou entraram como produtos que a agência sugeriu que deveriam ser viabilizados pelos recursos da Vale. Nós respondemos recentemente, o Charleston mostrou ali no cronograma um ofício da AGE que foi encaminhado para a agência. A AGE, ciente da existência dos estudos da agência desse período, 2012, 2014, nos perguntou o que deveria ser enquadrado tanto na negociação com a Vale quanto nas ações que correm em relação à antecipação das concessões. E a nossa sugestão foram os três lotes. Então, sim, tem uma articulação grande e o Estado, eu penso, tanto pela CEINFRA quanto pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e via Luísa, CEPLAG, há uma convergência muito grande para a viabilização da revitalização da malha ferroviária na região metropolitana. Até porque, como o deputado Gustavo vinha dizendo, o momento é muito propício. Nós temos um momento, um cenário hoje que inclui também o desastre de Brumadinho, de convergência de questões prioritárias. E a mobilidade é uma delas. Recursos hídricos, escassez de recursos hídricos, que é o grande drama que a região metropolitana vive hoje. O comitê tem trabalhado nesse sentido para a gente poder articular, inclusive, também com recursos da Vale, a elaboração de um plano de segurança hídrica para a região metropolitana, porque o momento é muito dramático, e também a mobilidade, porque, assim como o abastecimento de Belo Horizonte e em torno vai ser afetado não só por Brumadinho, mas pela iminência de ruptura de outras barragens, como a deputada citou logo no início, a mobilidade também. Quantas rodovias estão em risco de desaparecimento? Então, por isso, há essa convergência, sim. A ferrovia é uma prioridade nesse aspecto. Nós chegamos num momento na região metropolitana, a gente não sabe se a gente ora para chover ou para não chover. Está precisando chover, mas, se chover e aumentar o nível das barragens, a gente fica sem o sistema Rio das Velhas, porque essas barragens estão a montante do Rio das Velhas e de todo o fornecimento de água da região metropolitana. Mas, por favor, continue, doutor Charles. Bom, então, o plano de mobilidade, ele precisa desses insumos, dessas duas matrizes e das diretrizes do PDDI, e ele vai contemplar todos os projetos do governo do Estado. O plano estratégico de ferrovias, o plano estratégico de logística e transporte do Estado de Minas Gerais, o projeto do Rodoanel, o Masterplan econômico, o projeto de desenvolvimento do vetor norte, o projeto do Ferroanel, que foi mostrado, aerotrópolis. Nós vamos tratar também a questão das cargas perigosas, da prevenção de acidentes com cargas perigosas, que é um assunto bem delicado, que deve ter um tratamento especial. E a questão da emissão de poluentes. Com a matriz OD de cargas, a gente vai conseguir calcular o consumo de combustível do setor de transporte de cargas e, consequentemente, a emissão de poluentes para fazer um programa de prevenção de emissão de poluentes. Bom, vou falar agora do produto da matriz de cargas, que é um insumo para os projetos das ferrovias, principalmente pelo seguinte, como o transporte de passageiros é quase sempre deficitário, nós temos que encontrar soluções para viabilizar financeiramente esse transporte. uma das soluções, na minha opinião, é utilizar essa malha ferroviária também para o transporte de carga geral. Por que não? O transporte de carga geral geraria uma receita e ajudaria a financiar o transporte de passageiros. Então, a matriz OD de cargas, ela permite que você identifique todos os fluxos para verificar que tipo de carga e qual carga pode ser incluída nesse transporte ferroviário. essa matriz foi feita com dados da Secretaria de Estado da Fazenda. Esses dados são sigilosos. Foi criada toda uma metodologia para que a Secretaria de Estado da Fazenda disponibilizasse esses dados para a realização desse estudo. nós trabalhamos para fazer esse trabalho e hoje continuamos trabalhando dentro do servidor da Secretaria de Estado da Fazenda que coloca à nossa disposição todas essas bases de dados. Essas bases de dados, só a título de exemplo, elas contemplam aproximadamente 320 milhões de notas fiscais no Estado em 2017. nós analisamos até o momento todo o ano de 2017, isso foi entregue no final de 2018 e a partir de agora a gente vai fazer isso todo o ano. Então, a gente analisou em torno de 320 milhões de notas fiscais, 90 milhões de entregas de veículos com cargas e 10 milhões de viagens de veículos com cargas. Analisamos os dados de 690 mil empresas na região metropolitana de Belo Horizonte. todos esses dados, eles permitem que a gente avalie o fluxo de cargas do mundo inteiro com a região metropolitana. Ali está o zoneamento que a gente utilizou. Quanto mais distante da região metropolitana, maior a unidade espacial, porque não interessa para a gente se veio de uma ou outra cidade da zona norte do país, porque ela vai entrar pelo mesmo corredor logístico na nossa região. Agora, quando chega na nossa região metropolitana, ali à direita, na parte superior, a gente utilizou unidades espaciais menores para conseguir fazer uma análise mais detalhada por região. para se ter uma ideia dos volumes, nós temos o transporte aeroviário em Minas Gerais, em 2017, ele transportou em média 2 mil toneladas por mês. O transporte ferroviário transportou em média por mês 35 milhões de toneladas e o transporte rodoviário em torno de 12 milhões de toneladas por mês. ou seja, o transporte ferroviário nosso, em termos de peso, é três vezes maior do que o rodoviário, ferroviário maior que o rodoviário, em termos de peso. Nós temos os dados de todo o ano, a partir aproximadamente de 2015, a gente consegue analisar esses dados. Então, a gente consegue, inclusive, identificar a sazonalidade do fluxo de cargas no decorrer do ano exatamente para definir quais seriam as ações para promover o desenvolvimento econômico, em primeiro lugar, e mitigar as externalidades negativas. Então, a gente observa ali, por exemplo, que tem um crescimento do início para o final do ano, as curvas sobem, cada morrinho daquele, vamos dizer, é uma semana, então, tem uma regularidade semanal bem forte, e cada pico daquele lá normalmente é o último dia do mês, que é o fechamento mensal das empresas, batimento de meta. Então, tudo o que a gente suspeita agora tem números para quantificar e para transformar isso em projetos, em planejamento e externalidades. Aí, um exemplo da concentração de empresas por unidade espacial, então, a gente vê uma concentração grande de empresas ali no município de Belo Horizonte, região central de Belo Horizonte, região oeste, a região norte de Belo Horizonte ali tem uma concentração menor e a região sul também tem uma concentração menor de empresas, apesar de ser uma região de alta renda, uma região predominantemente domiciliar, então, tem uma pequena concentração de empresas. E a gente vê ali em contagem a região do SEASA, que não é só o SEASA, é uma região que contempla, além do SEASA, uma série de empresas atacadistas de grande relevância. A gente tem ali em Betim, por exemplo, a região central de Betim e a região da Regap e da FIT, que tem uma concentração grande de empresas, então, a gente consegue fazer o mapeamento detalhado de todas as empresas da região. Aqui, pegamos só a título de ilustração, acabou cortando um pedacinho lá em cima, mas a primeira coluna ali, a gente tem o nome dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, dos 34 municípios, e a gente tem ali na segunda e terceira coluna a quantidade de viagens e quantidade de entregas. Então, a gente vê lá, Belo Horizonte tem muitas viagens com cargas. A terceira, a última coluna é peso, toneladas. a gente vê que peso, o maior peso é Brumadinho, está lá vermelho, lá Brumadinho, que é o minério. Em termos de peso, quem ganha é Brumadinho e Nova Lima, que é o minério. E uma colocação importante da CEINFRA e de utilização desses dados, que a gente até então não tinha pensado, é exatamente avaliar o impacto do problema das barragens na economia. A gente pega esses dados de 2017, pega os dados de 2019, compara e a redução foi o impacto na economia causada por esses acidentes. Então, é uma solicitação que a CEINFRA fez, o secretário Marco Aurélio, e nós vamos ajudar nesse sentido com esses dados. Aqui, só título de exemplo do que a matriz permite de diagnóstico da economia. Isso aí são todas as notas fiscais emitidas no município de Belo Horizonte. Então, a gente tem lá as notas fiscais por atividade econômica. Então, a gente tem lá a primeira coluna lá, 9% de todas as notas fiscais emitidas por Belo Horizonte são de comércio atacadista de medicamentos. O setor de medicamentos tem um fluxo altíssimo de entregas e ele é um setor muito fiscalizado. Então, ele é um setor que, a princípio, tem baixa sonegação. Não vou dizer sonegação, mas ele sempre emite os documentos fiscais porque ele tem uma fiscalização muito grande sobre ele. E também é um setor relevante. O segundo setor na região metropolitana é o comércio de varejo de automóveis, o terceiro ali é atacado e peças de automóveis. Ou seja, se a gente pegar uns sete setores econômicos em Belo Horizonte, a gente tem ali em torno de 32% de todas as notas fiscais emitidas. Então, a gente percebe o seguinte, Belo Horizonte tem uma economia relativamente diversa, uma economia diversificada e voltada, inclusive, para o setor de serviços. Agora, se a gente pegar, por exemplo, Ribeirão das Neves, Ribeirão das Neves tem uma economia totalmente oposta à de Belo Horizonte. Ele tem lá 27% de todas as notas fiscais emitidas em Ribeirão das Neves são de comércio atacadista de carne bovina e suína. Ou seja, a economia de Ribeirão das Neves depende aí 27%, quase um terço desse tipo de comércio. A gente tem ali a segunda atividade econômica de Ribeirão das Neves, comércio atacadista de medicamento, 19% das notas fiscais. terceiro item de comércio atacadista de produtos alimentícios, 15%. Então, a gente vê o seguinte, a gente pega sete atividades econômicas, representa 84% da economia de Ribeirão das Neves. Então, Ribeirão das Neves, ele tem uma economia relativamente vulnerável, dependente dessas atividades. Se, por algum motivo, uma dessas atividades sair, vai gerar um impacto econômico muito grande em Ribeirão das Neves. Então, isso tudo faz com que o governo do Estado defina estratégias e projetos para cada região específica. Nós temos aqui origem e destino de cargas, deixa eu ver se eu não passo isso aí, não, em toneladas. Então, a gente vê ali de onde saem as cargas em termos de toneladas e para onde elas vão. Então, a gente tem ali em peso, Brumadinho, Itatiaio Sul e Nova Lima, que é o minério. E tem lá em cima Matosinhos, que é cimento e cal. Então, a gente faz o raio-x muito claro da nossa economia com esse trabalho. Aqui, isso aí representa o fluxo de mercadorias da região metropolitana de Belo Horizonte com o mundo inteiro. por que não tem o Mapa Mundi? Não tem o Mapa Mundi porque a gente tem os documentos fiscais brasileiros. Então, a partir do momento que entrou um produto da China no Espírito Santo, foi emitida uma nota fiscal de entrada brasileira e, se esse produto foi destinado para a região metropolitana, foi emitida uma nota fiscal para a região metropolitana, para algum município, alguma empresa da região metropolitana. e, a partir daí, esse fluxo está no nosso trabalho. Então, a gente vê uma relação muito forte da nossa região metropolitana com a região sul do país, com o Estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, ali, a mesorregião de Minas, do Vale do Rio Doce, que é o nosso minério, principalmente, tem ali, com o Rio de Janeiro, que é principalmente combustível, petróleo, e, com o Espírito Santo, que, grande parte, também é o mineiro. Aqui é uma breve análise do nosso transporte ferroviário. A relação de origem e destino de cargas entre a nossa região metropolitana e o Brasil em termos de transporte ferroviário. Então, a gente tem uma concentração grande ali com a mesorregião do Vale do Rio Doce, com o Rio de Janeiro, que é o transporte de combustível através da ferrovia, e com o Espírito Santo, que é, basicamente, transporte minério. O aéreo, o nosso aéreo, que, até o momento, não tem uma participação significativa em transporte de cargas, ele é, basicamente, para fora do Estado. quase não existe transporte aéreo de cargas dentro do Estado de Minas Gerais. Normalmente, é para fora do Estado, ou para dentro, ou de dentro para fora do Estado. Até o momento, eu mostrei linhas retas, mas a gente pode pegar essas linhas retas e carregar na nossa infraestrutura de transporte. e esse mapa mostra o carregamento do transporte rodoviário. Então, ele mostra claramente o carregamento das nossas principais rodovias. A gente tem ali, embaixo, à esquerda, a 381, acesso para São Paulo, o maior carregamento que a gente tem hoje de cargas, transporte rodoviário. tem a 040 ali chegando do Rio de Janeiro, tem ali a MG50 em Itaúna, depois Matheus Leme, tem lá em cima a relação com o Centro-Oeste e, à direita, lá em cima, com o Espírito Santo. Então, a gente consegue mapear claramente o nosso fluxo no sistema viário e, inclusive, subsidiar, claro, principalmente subsidiar os investimentos do governo nessa infraestrutura para o desenvolvimento da economia. E o anel na chave? Isso. O anel rodoviário está ali. Na verdade, a gente vê que todos os corredores caem no anel rodoviário. Todos os corredores caem no anel rodoviário. Ele, de fato, tem um papel de corredor federal, mas ele também tem um papel muito importante nas cargas internas da região metropolitana. Então, aquilo que sai do CEAS e abastece pelo horizonte, por exemplo, cai no anel rodoviário. Então, é fundamental o papel do anel rodoviário no transporte de cargas e a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em restrição de veículos de carga no anel rodoviário. Nós vamos travar toda essa economia? A economia inteira passa ali. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso. Tem que pensar bem quais são os impactos. E esse trabalho permite calcular o impacto na economia de uma política de restrição no anel rodoviário. E, por falar no anel, a gente fez um recorte, um detalhamento do anel exatamente para subsidiar as discursões. Então, a gente pegou ali no ponto 1, que é ali a região do Betânia, pegou o ponto 2 ali perto do Padre Ostaque, do aeroporto Carlos Prates, e o ponto 3 ali perto do anel com o Antônio Carlos. E a gente tem condição de avaliar com detalhes se o que está passando ali está entrando na região metropolitana, está saindo, de onde está vindo, para onde está indo e que tipo de mercadoria é, se é material elétrico, se é farmacêutico, se é combustível. Então, a gente consegue fazer o diagnóstico bem detalhado do uso do anel rodoviário. Bom, então, a gente fez uma apresentação bem sintética da matriz de cargas, é um dos temas aqui, e o objetivo dessa matriz é subsidiar o nosso plano de mobilidade que contempla um plano de logística urbana de cargas. Esse plano de logística urbana de cargas, o principal objetivo dele é desenvolvimento da economia. A gente quer fazer um plano de cargas para desenvolver a economia, não um plano de cargas de restrição de circulação de veículos, mas desenvolvimento da economia, no qual a gente vai definir políticas de uso do solo para o desenvolvimento da economia com base no fluxo de cargas, medir tendências, definir estratégias, identificar os corredores e os gargalos logísticos, essa questão dos gargalos logísticos é extremamente importante para o setor privado, tanto para a indústria quanto para o comércio, a questão da sustentabilidade e arranjo institucional. Então, tudo isso faz parte do nosso plano de logística que está sendo construído. Esse é o conteúdo que a gente julga que é importante para contribuir para os trabalhos da comissão, não só da comissão, mas também outros trabalhos correlatos, e os trabalhos e a agência está à disposição para colaborar com todos os senhores e também aberta a críticas e sugestões como sempre. Obrigado. muito obrigado doutor Charleston Marques Moreira, gerente de planejamento metropolitano da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte pela apresentação diz a deputada Marília Campos que é um trabalho robusto. Parabéns, nós temos muitas informações importantes. Deputado, já que o senhor mencionou a minha caracterização, robusto porque não é só um projeto de mobilidade, ele traz uma diretriz de mobilidade, mas de desenvolvimento econômico. Então, fantástico, só você vê o mapa assim, você já vê a potencialidade do nosso Estado e que se casado com o PDDI deve ter sido referência em todo esse processo de análise, nós temos um plano, um plano que os governos se quiserem poderão utilizar para desenvolver o nosso Estado. Parabéns. Esse trabalho da matriz origem e destino de cargas, ele é um trabalho inédito no Brasil, nós apresentamos para vários órgãos públicos e privados e todos viram um potencial muito grande no trabalho, nós apresentamos por videoconferência para o Banco Mundial, eles disseram que é um trabalho pioneiro no mundo inteiro e todos estão criando uma expectativa muito positiva com o trabalho e com a abrangência do trabalho. E nós esperamos fazer isso de forma regular para subsidiar todos que precisarem dessas informações. está conosco aqui vindo de Ubar o Rafael e Gino Totti. O Rafael está entusiasmado porque alguém aí falou, acho que foi o André Tenuto, que o trem vai passar em Ubar. E ele já me fez várias perguntas ali fora, se vai passar perto da casa dele e será na estação. Ele está entusiasmado, todos que vieram de Ubar já foram lá, estão tomando café e ele não sai dali acompanhando. Está nascendo aí mais um fiote de André Tenuta, professor Toninho, professor Coutinho, está nascendo aí, não é? mais um desses que estão mudando as coisas aqui. Eu queria passar a palavra ao deputado Gustavo Mitri, que pede a palavra pela ordem. Eu gostaria de parabenizar a Charleston pelo excelente trabalho, a excelente contribuição que não nos dá para essa comissão, para esta casa, dá de presente para todos os mineiros. Estava conversando com a diretora-geral, a Mila, com o meu companheiro, meu amigo João Leite, o momento pelo qual nós passamos é único. nesta sala hoje foram muitos sonhos de muitas pessoas, de muitos mineiros que estão em jogo. O momento é extremamente apropriado e não podia ser melhor para a retomada dos trens por todo o Estado. Nós não podemos deixar que esse momento passe em vão. Nós temos a possibilidade de ter o recurso federal. O governador está sensibilizado com essa causa. João Leite e Marília Campos, brilhantes deputados que fizeram parte da legislatura passada e deixaram um legado especial que é o relatório final dessa comissão. Ou seja, está tudo confluindo para retomar o momento da... quando você chega em Belo Horizonte hoje, o trânsito está cada dia pior, o trânsito já está caótico. Então, o momento é todo especial em todos os sentidos. Nós não aguentamos mais dividir estradas sem os metrôs. imagina se tivéssemos essa linha férrea de saindo de Divinópolis, passando por Itaúna, chegando ao aeroporto de Confins e com uma bifurcação em Belo Horizonte, chegando a sete lagoas. Acho que é muito sonho para um momento só, mas sonhos possíveis de serem realizados. Então, fica aí os nossos parabéns e a nossa modesta contribuição dentro dos nossos limites para que mudemos um pouco da rotina de nosso Estado, principalmente no que tange ao transporte. Obrigado pela presença aqui de todos vocês. Eu que agradeço e... Um só momento. Eu queria anunciar o meu amigo João Paulo Felizardo, presidente da Câmara de Lavras, que estava me aguardando no gabinete. Eu mandei uma mensagem para ele dizendo o seguinte, desce para as comissões que está sendo tratado nesta Casa, João Paulo, um dos assuntos mais pertinentes do momento para o nosso Estado. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e nós estamos à disposição da comissão, estamos à disposição da CEINFRA e o doutor Avano para ajudar aí no trabalho do PEC. Muito obrigado. Eu queria registrar também a presença da Clara. Onde está a Clara? Carla? Carla? A Carla está aqui sentada do lado e da Lavínia, que está sentada desse lado. Elas também, não é? Veio o Rafael, apaixonado com o trem e as meninas estão querendo ver o trem passando lá também em Ubar, não é mesmo? E lá em Padre Damião, já pensou? Se o trem fosse lá em Padre Damião, ia ser muito bom, não é? Muito bem, muito bem-vindos, está ali Mônica liderando todos e as crianças estão aqui conosco. Passo a palavra agora ao professor José Antônio Silva Coutinho, vice-presidente de Relações Institucionais e coordenador da Comissão Técnica de Transportes da Sociedade Mineira de Engenheiros para sua manifestação. Deputado, obrigado pela oportunidade. Eu fico feliz em ver o Charleston, viu, Charleston? Estou falando para você aqui, à frente desse trabalho. Conheço a sua inteligência, a sua capacidade e a sua seriedade já de algum tempo dentro da própria agência. e isso é importante ver o deputado no leite e doutora Mila, porque, na realidade, nós estamos tratando, como disse o deputado, de um projeto da maior importância, que é de revitalização do transporte ferroviário de cargas e passageiros. Nós não estamos falando só do transporte de carga, mas do transporte de passageiros que precisa ser resgatado como um componente muito importante dentro da nossa mobilidade urbana, qualidade de vida do cidadão. E eu, sem me estender muito, eu gostaria de manifestar a vocês, da agência, apenas duas questões. O trabalho de pesquisa de origem, destino, de cargas, é de suma importância. A gente sabe que ele avançou muito. E eu acredito que você possa falar alguma coisa sobre plataformas logísticas, de integração, de definição do bem, desse resultado do trabalho. E outra é em relação a que atitudes ou propósitos a agência tem neste momento de início de um novo governo com relação aos componentes de projetos do chamado rodoanel, que, na realidade, são elementos, componentes de uma estrutura que visa efetivamente desafogar o atual chamado anel rodoviário, que não é anel, não é? E isso tem, certamente, não é, Charleston, um significado muito grande na nossa mobilidade como um todo em Belo Horizonte. Eram estas as duas questões e cumprimento pelo trabalho de vocês e faço votos, viu, deputado, que a nossa amiga Vânia seja nomeada o mais rápido possível para dar conta do recado de colaborar. Eu vejo sempre a categoria do professor Coutinho de cobrar dessa presidência e dessa comissão. Ele cobra da gente com a maior categoria. Entendi o recado, professor Coutinho, farei isso. Eu peço ao Charleston que aguarde e que vá anotando aí as perguntas. Vamos fazer uma rodada e depois você vai respondendo, por favor, tanto você quanto a doutora Mila, por favor. Agora, o professor Antônio Augusto Moreira de Faria, e coordenador do Minas Trilhos, tem a palavra. Boa tarde a todas e a todos. A exposição mostra o acerto da deputada e dos deputados da Comissão Proferrovias. Essa audiência pública de hoje é uma das mais produtivas, das mais interessantes de toda a vida, desde que começou a funcionar a comissão. parabéns a ela, parabéns também à doutora Mila, ao engenheiro Charleston, não só pela quantidade de informações trazidas, mas em relação a isso, um aspecto muito importante que é a transparência. Mostraram alguns dados importantes, agora a gente tem mais condição de examinar não só o projeto, a visão acerca de transporte público de passageiros na região metropolitana, mas a relação disso com o transporte de cargas e nisso aí não apenas a matriz de cargas, mas o projeto do Ferroanel. Vamos a alguns fatos relacionados com isso. Partindo de uma referência anterior a essa da agência metropolitana. Fizeram muito bem em aproveitar o que já existe, em vez de reinventar a roda, e isso tem relação com 50 anos atrás. 1969, quando era autorizada a construção do metrô de São Paulo, o primeiro no Brasil, até então que havia nas regiões metropolitanas e em suas extensões um pouco aquilo que hoje na linguagem técnica da agência metropolitana é denominado colar metropolitano, até então havia os três suburbanos e os três regionais. E a nossa região ficava bem na foto em termos de Brasil. A região metropolitana de Belo Horizonte tinha 115 quilômetros de trens suburbanos. Só as regiões de São Paulo e Rio de Janeiro tinham mais. Se a gente passa para o colar metropolitano, nós tínhamos 550 quilômetros percorridos por três suburbanos regionais. Hoje, entretanto, a situação se inverteu. A região metropolitana de Belo Horizonte tem a menor quilometragem de transporte público sobre trilhos entre todas as regiões brasileiras. Vamos a alguns dados de comparação com regiões mais ou menos do mesmo porte. Deixando o Rio e São Paulo gelado, região metropolitana de Recife. Enquanto nós continuamos patinando nos nossos 28 quilômetros de metrô, a região metropolitana de Recife tem 71 quilômetros. 50 anos atrás, tinha 17. Nós retroagimos de 115 para 28. Recife aumentou de 17 para 71. Fortaleza, que tinha 23 quilômetros, agora tem 49. Brasília não tinha nada, já tem 42 quilômetros. Rio de Janeiro e São Paulo são tão maiores que a nossa região metropolitana que eu deixei fora da comparação. Salvador tinha 14 quilômetros, agora tem 33 quilômetros de metrô e esses 14 quilômetros do antigo trem suburbano estão sendo recuperados. E deixei por último Porto Alegre porque tem uma relação muito mais interessante do que parece com o projeto trem explicado e exemplificado aqui. A região metropolitana de Porto Alegre tinha 44 quilômetros, hoje tem os mesmos 44 quilômetros, só que muito moderno, até metrô. Aconteceu na região metropolitana de Porto Alegre a desativação de 30 dos 44 quilômetros de trem suburbano que havia. E o metrô, o que houve com o metrô da região metropolitana de Porto Alegre, tudo foi reconstruído. É algo semelhante ao que vai ter que ser feito para essas linhas do projeto trem. Já havia trem suburbano em todas elas que foram desativados. Por exemplo, o trecho com maior densidade prevista até Betim. Na realidade, é uma extensão do metrô de Belo Horizonte, Belo Horizonte ao Dourado, nós tínhamos ali os 38 quilômetros de três elétricos suburbanos. O deputado João Leite já viajou por isso, como eu viajei, não sei a deputada Marília Campos. Eu não. Passava no Nido Oeste. Que era, que era, doutora Mila, se eu compreendi bem a senhora nação de Divinópolis? Pois é, passei toda a minha infância, a minha juventude, viajando, entre outros percursos, nos 156 quilômetros de trens elétricos entre Belo Horizonte e Divinópolis. Os trens elétricos foram desativados, desativadas, tanto a eletrificação quanto todo o transporte de passageiros. Os 38 quilômetros Belo Horizonte detinha atravessando boa parte de contagem era uma parte dessa rede de 156 quilômetros. Outro trecho eletrificado, Barreiro até a estação São Gabriel, passando por toda a região esta de Belo Horizonte, estação central, região leste de Belo Horizonte, indo até o atual Vilarinho. Ali, do São Gabriel até o Barreiro, passando por tudo isso que eu mencionei, havia trem elétrico também, da antiga central do Brasil, diferente da de Belo Horizonte de Betim de Divinópolis, da antiga rede mineira de aviação. E havia o trem suburbano com tração diesel 54 quilômetros Belo Horizonte Sabará após Rio Acima. Quer dizer, esse é o trecho para o qual está previsto o trem chegar ao centro de Nova Lima, algo muito correto. Agora, terá que ser pensado dentro da integração alguma coisa para o Rio Acima não ser abandonado. Bom, isso colocado, vamos a dois pontos que precisam ser aperfeiçoados. A deputada Marília deve ter sido esclarecida pelo engenheiro Charles, estão pena querendo estar aqui agora, a respeito da importância de ter linhas separadas para passageiro, para carga, dentro da mesma faixa de domínio. Acontece, deputada e deputados, que há um trecho que está semi-abandonado. Dois trechos, aliás, podem ser aproveitados imediatamente. O trecho de apenas cinco quilômetros entre a estação Eldorado do metrô e a estação Barreiro em Belo Horizonte está semi-abandonado. Ali não chega a passar um par de trens por dia, trens de carga. Assim como está semi-abandonado o trecho entre a estação Barreiro e a Gamileira. Passa um par de trens de cimento de MRS por dia. Então, isso... Poderia ser utilizado os trilhos? Claro, pode ser utilizado. Ali pode haver compartilhamento agora. Inclusive, usando equipamento mais barato, como o que a senhora conheceu quando o prefeito está de contagem interessado em fazer o metrô chegar lá. O veículo leve sobre trilhos que circula já em várias regiões metropolitanas brasileiras. Biodiesel é muito mais econômico, não tem investimento todo em eletrificação aquilo tudo e que complementa os trens elétricos na região metropolitana do Recife, na região metropolitana de Fortaleza. Isso pode ser feito de maneira praticamente imediata. E, finalmente, outro ponto que ficou... que merece ser aprofundado, alguém aí mencionou e a senhora deputada tangenciou. Cuidado com o raciocínio dois pesos e duas medidas. Transporte ferroviário de passageiros só é deficitário dependendo de como a gente faz a contabilidade. A contabilidade do transporte aéreo inclui o gasto público na construção dos aeroportos? Já imaginaram se a passagem aérea cobrasse a construção dos aeroportos? A passagem rodoviária, se cobrasse a construção da rodovia, percebem os dois pesos e duas medidas? É só na hora do modo ferroviário de transportes que juntam na mesma rubrica a construção da via, das estações e tudo e mais operação. No resto todo se separa. Então, cuidado. Aí a gente tem dois pesos e duas medidas. É uma das armadilhas que essa comissão já começou a discutir no ano passado. Outra armadilha, agora ficou mais clara, é esse ferroanel. É mais do mesmo. É o velho contorno ferroviário com nova denominação. Seria até interessante, engenheiro do Charleston, por favor, volta aquela imagem sobre o traçado do ferroanel. Vai ficar claro que o ferroanel é muito interessante para a MRS, mas, para o transporte público na maior, de passageiros, a maior parte da região metropolitana não altera. Querem ver? Volta lá, por favor. isso aí. O ferroanel é aquela linha vermelha, não é? Que começa aqui no canto inferior esquerdo e vai até a região de Pedro Leopoldo, não é? Vejam que coisa interessante. Aquilo ali substitui trechos que simplesmente não são os mais movimentados no transporte de cargas. A maior parte do transporte de cargas na região metropolitana, onde precisaria haver a construção de novas linhas para serem compatíveis com o trem de passageiro, é ali na linha preta da Vale, FCA-VLI, que não é afetada pelo ferroanel. Ali é na linha preta da MRS, tanto no sentido norte quanto no sentido oeste, que está a maior parte do transporte de cargas na região metropolitana. Então, vai tirar muito pouca carga, vai ser muito interessante para a MRS, e aí tem um interesse econômico, é o seguinte, cadê o representante da Vale? Está ali conversando com o deputado Mitri, vejam que coisa interessante, o ferroanel é interessante para a MRS captar as cargas que a Vale não quer captar, que a Vale deixa para o transporte do autovial, para os caminhões do senhor e dos seus colegas. O que acontece hoje com a Vale? Qual é o tipo de carga que a Vale transporta pela atravessando a região metropolitana de Belo Horizonte? É soja. Há outras cargas importantes, claro, um pouco de calcário, produtos siderúrgicos, mas o fundamental, a maioria dos trens transportam soja. E na soja, o que a Vale está fazendo é adequar a logística do minério, em que a Vale tem décadas de experiência, para o transporte de soja. Um pequeno conjunto de grandes terminais, trens muito pesados. por outro lado, a VLI não tem se interessado pela carga que está interessando nesse momento o MRS, que é chamada carga geral. Três mais leves, mas que transportam cargas, muitas vezes, mais valiosas. Por exemplo, produtos farmacêuticos como os mencionados, produtos eletroeletrônicos, frutas como as mencionadas pelo alimentos, de maneira geral. Tudo isso. Então, para a MRS é interessante, ela vai captar muita carga nova. E, para o transporte, para a região metropolitana de Belo Horizonte, vai ser interessante, porque vai tirar caminhão da rodovia. Agora, para o transporte metropolitano de passageiros, não afeta praticamente nada. Libera apenas um trecho muito pequeno, que é ali de Sarzedo até a estação do Barreiro, que já está semi-abandonado de lá para cá, como eu mencionei. Então, são essas algumas considerações a serem aprofundadas. Mais uma vez, parabéns à Comissão para Ferrovias, à Agência Metropolitana. E eu vou terminar tomando a liberdade de passar para os senhores da mesa alguns desses dados que a gente mencionou. Obrigado. Muito obrigado, professor. Eu queria, rapidamente, aproveitando o nosso coro, colocar em votação o requerimento para que seja realizada audiência pública com convidados para assinatura do termo de cooperação para a elaboração do Plano de Estratégia Ferroviária do Estado de Minas Gerais. Assinam a deputada Marília Campos, deputado Gustavo Mitri, deputado Coronel Henrique, deputado João Leite, deputado Antônio Casarantes, com o apoio dos nossos deputados mirins aqui, o Rafael e Gino Totti, a deputada mirinha aqui, claro, e a deputada Lavínia estão apoiando também. Estão de acordo, não é? Está de acordo? Está de acordo, Carla? Carla está de acordo? O Rafael também está de acordo? Você está de acordo, Lavínia? Está em votação, então. A deputada Marília estiver de acordo, deputado Mitri, permaneça como se encontra, eu estou de acordo também. Está aprovado o requerimento proposto. queria registrar com muito prazer a presença do Nelson de Melo Dantas Filho, diretor da ONG TREM, companheiro nosso aqui de primeira estação. Primeira estação que o trem entrou, o Nelson já estava aqui junto com a gente e pronto aqui. Muito obrigado pela sua presença. tem a palavra agora André Luiz Tenuta, diretor da ONG TREM. Boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade da palavra, mais uma vez. Inicialmente, parabéns à apresentação que o Charleston fez, que foi muito interessante. eu acrescentaria que hoje o projeto TREM, as condições em que ele foi modelado e que foram colocadas aí, elas mudaram muito de 2012 para cá. Acho que tem dois fatos que a gente tem que levar em consideração, que acho que mudaria muito dessas estimativas de custo e que eu acho que impactaram e algumas delas acabaram inviabilizando naquela época essas implantações e que eu acho que bem ou mal nós estamos diante de um cenário um pouquinho mais favorável, menos custoso. O primeiro ponto é que a quantidade de minério saída da região metropolitana de Belo Horizonte, ela diminuiu um bocado e eu acho que nós não vamos ter crescimento disso mais, pelo menos o horizonte que a gente está enxergando aí é esse. O que alivia as condições, a possibilidade de uso, de compartilhamento de trechos aí, especialmente até Brumadinho, que era um dos problemas, é uma das maiores demandas, que era um dos maiores gargalos, era um dos maiores congestionamentos, e que agora de repente se torna um dos trechos com janela disponível. Certo? Vou colocar aqui no carregamento da malha ferroviária na época, que é exatamente o que o senhor está falando, mas pode continuar, vou chegar lá, é o último slide, esse slide é o slide do carregamento na época, carregamento segundo os dados da declaração de rede de 2013, que vai em acordo com o que o senhor acabou de colocar, o que o senhor está colocando. Isso, pois é. Então, acho que do ponto de vista minério, nós temos um cenário um pouco mais favorável ao compartilhamento. Outra coisa também que não havia nessa época, em 2012, é a 4131, pela qual foram devolvidos aquele trecho todo que sai de Belo Horizonte, Sabará, Rio Acima, Itabirito, Ouro Preto, que eu acho que foi um complicador no modelamento daquilo naquela época, porque aquilo ainda estava com a FCA, certo? Então, tinha uma indefinição muito grande, o trecho está com a FCA, a FCA, em princípio, tinha que entregar aquilo do jeito que recebeu, quer dizer, funcionando, então, você não teria quase que grandes despesas de implantação da linha, apenas da implantação da operação, mas, aí fica difícil, considerou-se ou não, considerou-se, jogou, aquela história que o Toninho estava lembrando, quando você joga o custo de você refazer a linha na operação, aí fica um negócio difícil pagar, mas, em 2012, já não era para ter jogado isso, porque, no custo da operação, porque, em princípio, a FCA deveria estar entregando aquela linha para o pretendente, como ela recebeu. Aí, depois, veio a 4131, que mudou esse negócio, que agora, agora, vai se pagar uma multa pela depredação da linha, então, a gente poderia imaginar, bom, vamos pegar uma parte dessa multa, refazer a estrada, e vamos dar uma estrada limpa para quem quiser usar. Bom, então, eu acho que, eu não vi, em momento nenhum, no Projeto Tem, nenhuma referência a isso, sabe, todo documento que eu li do Projeto Tem, eu não vi nenhuma referência a esse fato daquela linha ter que se entregue limpa, funcionando, sem tráfego, e sem interferência nenhuma com trânsito nenhum, porque já não tinha mesmo, eu, sinceramente, eu não entendi como é que ficou o modelamento ali nesse trecho, que é de extrema importância em Belo Horizonte e Ouro Preto, e que agora nós retomamos a demanda por Belo Horizonte e Ouro Preto, inclusive, como uma das compensações pelo fato de a gente ter, entre Belo Horizonte e Mariana, esses municípios que estão entre Belo Horizonte e Mariana, eles têm, o deputado João citou os dois principais problemas que estão ali, declaradamente, que é Maravilhas 2 e Vargem Grande, que já tiveram alerta de rompimento e tal, mas, na verdade, são, entre Belo Horizonte e Mariana, esses municípios têm 100 barragens, são dois, são 100 barragens, 16 das quais sem laudo de estabilidade. Então, é uma, aquilo ali é uma bomba relógica, nós não sabemos quando é que ela vai explodir, certamente, certo? É questão de saber qual que vai vir primeiro. Só lembro a vocês que as duas que romperam tinham laudo de estabilidade, e romperam a si mesmo, não respeitaram o laudo, foram muito rebeldes, desrespeitaram os laudos. Agora, então, quando a gente demanda Belo Horizonte e Ouro Preto ser recolocada pela Vale como um mínimo de compensação e precaução pelas consequências que advirão do rompimento da barragem, a gente entra também dentro de um novo cenário, quer dizer, o uso dessa linha, ela passa a ter uma viabilidade muito mais facilitada se a Vale realmente recoloca essa linha, que se acabou na mão dela. Inclusive, eu e o Bira fizemos algumas simulações a partir dos dados que vocês tinham na época que coletaram em 2012, os dados de origem e destino, e a gente concluiu tranquilamente, que se não for para jogar o custo da recomposição de Belo Horizonte e Ouro Preto nas costas do operador, mas jogar nas costas de quem destruiu a linha, essa operação é superavitária tranquilamente. Entendeu? Nós já disponibilizamos esse estudo que a gente fez, eu e o Bira fizemos várias simulações tranquilamente superavitárias. usando os dados de partida do projeto tem, origem e destino e tal. E aí, dentro desse contexto de a gente cobrar a recolocação de Belo Horizonte e Ouro Preto da Vale, que está ameaçando todas essas cidades ao longo desse trecho, que essa linha se acabou na mão da Vale, certo? Que tem um problema de a gente ter interrupção de estradas sério daqui a Ouro Preto Mariana, certo? Que nós já tivemos mais um desastre em Mariana, cadê as compensações para Mariana? Nós estamos falando muito em Brumadinho, mas nós estamos esquecendo de Mariana, certo? Então, essa recomposição da linha, ela tem tudo a ver com esse cenário novo de ameaças de barragens, de compensação por ameaças de barragens que essas populações vivem e que tem que ser encarado seriamente, o governo de Estado já está cobrando isso. Agora, tem mais um, uma linha e que eu não vi, e uma demanda muito grande de transporte, de movimentação, de viagens muito grandes para cidades como Sabará, Caeté, que está na região metropolitana de Belo Horizonte e Barão de Cocás que está logo depois e que estão igualmente ultra-ameaçadas, penalizadas e estão hoje vivendo o maior sufoco por questão de ameaça de rompimento de barragens, lá de Gongo Soco que vai varrer Barão de Cocás e que tinham, tiveram linhas férreas saindo de Belo Horizonte, Sabará, Caeté, Barão de Cocás, Santa Bárbara, que se acabaram porque a Vale, como sempre, se desinteressou pela linha que atingia as cidades, preferiu fazer uma que não corta cidade nenhuma, mas que o minério dela ia mais tranquilo e deixou as cidades na mão, jogadas na 381. Então, o governo de Estado, a comissão, a agência, etc., tem que entender que também a recomposição Belo Horizonte, Caeté, Barão de Cocás, Santa Bárbara, tem que ser cobrada da Vale também, certo? Porque nós estamos com problemas estratégicos aí de locomoção, de movimento, tanto de carga quanto de passageiros, ameaçados por barragem. A própria Gongo Soco se romper interrompe o fluxo até da própria Vale da Vitória Minas, certo? Que hoje já não está mais trafegando passageiro por conta da ameaça do rompimento, que não tem data para romper, então nós vamos ficar uma coisa aí sem data. Quando é que vai voltar esse trem de passageiro? Não? Não sei se voltou. Então, criaram coragem recentemente, mas qualquer tremidinha que der de novo, eles param de novo. A notícia que eu tinha é que o trem de carga que estava passando estava passando com máquinas sem operador na barra do rádio. Na barra do rádio. O que eu sei que está rodando é carga. Passageiro, não. Voltou? Ah, bom, então. Agora, essa linha Belo Horizonte, Caetê, Barão de Qualquer, seria a alternativa que estaria fora das ameaças de Gongo Soco e que atenderiam aí uma grande parte de Minas Gerais, desse pedaço de Minas Gerais, aliviaria as condições de mobilidade, porque essas cidades, toda essa região já não precisa mais ser, não precisaria mais ser jogada na 381 para chegar em Caeté, para chegar em Barão, para chegar em Santa Bárbara, certo? Já poderia ser aliviado disso. Ainda permitiria criar um belíssimo ciclo, um anel ferroviário de passageiros e turísticos, etc., que a gente até já denominou de circuito do ouro, sairia, passaria Caetê, Barão, Ouro Preto e voltaria para Belo Horizonte, tudo em bitola métrica, certo? Então, eu acho que ficou nessas coisas aí, acho que nós temos que dar uma olhada um pouquinho mais para leste ali também, entendeu? Porque refazer Sabará, Caeté, Barão de Cocás é uma coisa que não é tão cara, é uma coisa que nós temos que cobrar da Vale e que aliviaria muito grande parte, os dramas de mobilidade que vivem grande parte desse pedaço aí da região metropolitana, do colar metropolitano. Então, é isso aí que eu queria lembrar a vocês aí, parabéns mais uma vez pelo trabalho. Muito bem, vamos ouvir agora nosso presidente, o homem dos caminhões e das carretas, Luciano Medrado, diretor técnico do Sindicato das Empresas de Transporte e Cargas no Estado de Minas Gerais. Deputado, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, esse assunto de ferrovia, ele tem uma carga emocional muito forte, afetiva, e que nos leva, às vezes, a fazer algumas avaliações com a dose de romantismo grande. eu não falo em nome do transporte rodoviário de cargas, não falo em nome do transporte ferroviário de cargas, eu falo em nome da economia de Minas Gerais, particularmente do desenvolvimento da economia de Minas Gerais. E a premissa básica é o seguinte, Minas Gerais é a terceira economia do país, mas é a sétima em competitividade. Então, eu gosto sempre de avaliar essas questões sob esse ponto de vista. Se você for analisar por que Minas Gerais é somente a sétima economia em competitividade, você vai ver que um dos principais fatores é do custo logístico, do transporte, como o principal fator que nos tira a condição que deveria estar também pelo menos em terceiro lugar em competitividade. Então, na realidade, quando você fala de transporte, nós não estamos falando aqui de transporte, nós estamos falando de transporte, nós estamos falando de mobilidade e nós estamos falando de economia, particularmente economia urbana da região metropolitana. Então, eu chamo muita atenção que nós estamos vivendo um momento extremamente oportuno e rico. Nós passamos uma vida inteira permitindo que o poder público nos colocasse sob a batuta de uma luta contra a inflação. Nós passamos décadas e décadas que o foco era o combate à inflação. passamos na década de 80 e 90 e o foco era a dívida pública, principalmente a dívida externa. Um sufoco danado, FMI e a economia sendo gerenciada sob essa batuta. Agora, eles estão querendo nos impor a questão do déficit fiscal. Tudo é... não tem dinheiro, o dinheiro acabou, o déficit fiscal. eu acho que está na hora de a gente começar a pensar num processo de desenvolvimento que a gente não fala disso desde a década de 70. Nós temos que raciocinar, mas esse problema do déficit fiscal vai ser resolvido de alguma forma. O que nós temos que fazer para reverter esse processo de imediatismo do ponto de vista de política pública, particularmente da economia, e começar a pensar mais um pouco à frente para a solução dos nossos problemas. Então, na realidade, nós estamos vivendo um momento agora que a gente tem que esquecer tudo que nós passamos para combater a inflação foram três, quatro, cinco, seis décadas, a gente só tinha política econômica voltada de combate à inflação. depois a dívida pública, na década de 80 e 90, a FMI, aquela brigada da nada, e agora estão querendo nos enfiar uma agenda de combate ao déficit fiscal. Peraí, e a economia, como é que fica? Podemos chegar no final desse processo todo mundo morto. E é o que está acontecendo, nós estamos perdendo. O país está empobrecendo, a desigualdade social está aumentando, fruto de focos, na minha opinião, equivocados do ponto de vista do desenvolvimento econômico. E a última vez que se falou em Minas Gerais de desenvolvimento econômico foi na década de 70. Então, nós já estamos há 40 anos no imediatismo, no apagar fogo, e vão morrer na praia, certamente. então a minha proposta é que a gente aproveite esse momento. Planejamento do nosso sistema pronto da região metropolitana. Temos uma força de trabalho hoje que está com a visão absolutamente correta, na minha opinião, do que tem que ser feito do ponto de vista de desenvolvimento da região metropolitana. é uma agência que hoje é uma agência desenvolvimentista, ela raciocina do ponto de vista de desenvolvimento e está aberta exatamente a discutir isso com a sociedade, quais são os melhores caminhos. Nós temos que aproveitar esse momento e nós seremos cobrados historicamente se a gente não aproveitar o momento da renovação antecipada das concessões ferroviárias. Para quem não tem dinheiro, é uma grande oportunidade, uma bela oportunidade. E sempre teremos, para projetos dessa natureza, nós sempre teremos recursos externos, particularmente dos bancos de fomento multilaterais, multilaterais, multinacionais. São bons projetos e eles têm interesse em financiar isso. Então, não se atribui à falta de dinheiro nenhuma razão para não implementar esses projetos. Agora, não sejamos românticos, a gente só vai conseguir viabilizar o transporte onde tiver demanda. Se não tiver demanda, não adianta pôr um trem daqui para Ouro Preto se não tiver demanda. Não adianta pôr um trem daqui para não sei para onde, para A ou para B, se não tiver demanda. E não achem vocês que o transporte rodoviário de cargas tem interesse conflitante com interesse ferroviário de jeito nenhum. Pelo contrário, eles são complementares. A multimodalidade é que vai te levar à racionalização do custo logístico. E nós não temos que fazer viagem acima de 500 quilômetros, o caminhão, porque ele é antieconômico, ele não tem produtividade para fazer transporte acima de 500 quilômetros. Quem tem que fazer esse transporte é a ferrovia. E não adianta, porque o avião não sai do aeroporto, o trem não sai do trilho, o fluvial não sai do rio, o marítimo não sai do mar. Só o caminhão é capaz de fazer a função multimodal. E é nela que nós temos interesse, que só ela é rentável economicamente. Transportar minério é absolutamente antieconômico transportar minério de caminhão. E hoje nós fazemos isso. Transportar a safra agrícola naquela distância de 1.200 quilômetros é antieconômico para o caminhão. E todo mundo acha caro que o caminhão é caro e que o transporte é caro. Não é caro, é o modal que é errado, que é equivocado, a logística que é errada, que é equivocada. Então, se você pega essa questão da competitividade, eles criaram, em Minas Gerais a gente chama tudo de trem, é a única coisa que é trem a gente chama de metrô. Criaram o metrô e puseram do lado do metrô, ao longo de toda a linha, o transporte de ônibus. Isso é um erro estratégico do ponto de vista logístico. E um tinha uma tarifa de R$ 1, outro tinha uma tarifa de R$ 4. Agora que elas vão se equiparar. Nem concorrente era, porque era concorrência desleal, com capacidade operacional limitada, sem investimento, em manutenção principalmente. Então, é um sistema que, para mim, é claro, o ferroviário tem que ser o troncal, o ônibus tem que ser o de abastecimento. alimentador. 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 E aqui, não, nós temos o trem, e do lado da linha do trem, dela todinha tem o ônibus passando. Então, eles são concorrentes desleais. Quem paga o preço? O usuário. Aí, deputado, eu vou levantar a questão para mim, a mais grave dela. Não adianta fazer esses planos bonitos. não adianta ter dinheiro para implantar. Primeiro, se não tiver demanda, se não for economicamente viável. E, o principal entrave, deputado, o senhor pode escrever aí, é o modelo de financiamento da tarifa do transporte passageiro. Esse é o principal entrave. Você tem um sistema hoje de governança divorciada entre o estadual, o metropolitano e o municipal em que o usuário banca sozinho e ele normalmente é de baixa renda, 100% da tarifa. Ele banca as gratuidades, ele banca os impostos e banca a improdutividade do sistema logístico do transporte. E o nível de renda da população usuária do transporte passageiro hoje, ela já está incompatível com o nível de tarifa que é cobrado. Tanto que as demandas do transporte passageiro de ônibus estão caindo. Do metrô também. E agora vai cair mais ainda. A hora que chegar o início do ano que a tarifa bater lá os R$ 4, vai ficar, vai diminuir a demanda. Então, para que você vai investir no sistema se a demanda está caindo? Então, a visão tem que ser uma visão econômica. E o que se tem que fazer, a luta, a grande luta, na minha opinião, é você repensar, reconstruir um novo modelo de financiamento das tarifas. Agora, volto a insistir, precisamos parar de pensar no imediatismo, precisamos parar de pensar na ferrovia enquanto ferrovia, precisamos parar de pensar em rodovia, enquanto rodovia, em transporte de caminhão, nós temos que pensar na economia, no desenvolvimento econômico. Isso é sistêmico, um não vive sem o outro, e que tem que conviver da forma mais racional, mais lógica e mais competitiva possível. Essas são as minhas considerações. Muito obrigado, Medrado. Eu queria aqui registrar as manifestações pela internet. Nosso querido César Mori está acompanhando lá de Lavras e mandou para nós uma fotografia da pedra fundamental do Memorial Ferroviário de Lavras, as instalações do futuro Museu Ferroviário e do Centro de Treinamento Profissional Ferroviário de Lavras. Grande abraço para o César Mori, um grande lutador. Também recebemos aqui a manifestação do procurador da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, doutor Valmir Peixoto Costa, mais conhecido como senhor Ferrovias, nosso procurador. Ele envia uma mensagem a todos nós em possibilidade de comparecer em virtude de outro compromisso. Agradeço o convite que recebi e parabenizo mais uma vez todos os integrantes da comissão na pessoa do deputado João Leite. Os convidados ferroviaristas por todo o trabalho já feito em prol da retomada do transporte ferroviário de passageiros em Minas. Dentro possível, vou acompanhando aqui pelo YouTube. Abraço a todos. Nosso querido Rafael me pediu agora, o Rafael Iginototti, me pediu aqui agora o meu zap, porque ele quer mandar para mim um print do bairro dele e um bar, para que seja incluído o bairro dele na passagem do trem para o bar. e ele prefere que passe o trem de passageiros e de carga também lá pelo bairro dele. Estou aguardando então o print que você vai mandar para mim da localização do seu bairro lá em Ubar. Tem a palavra Adriana Cimento Manetta, conselheiro do Copan, vice-presidente da Câmara de Mercado Imobiliário. Boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer ao presidente e aos demais deputados pela realização dessa reunião e do convite. Um primeiro ponto, eu já participei de muitos eventos e discussões dentro de assembleia e até em outros fóruns. Poucas vezes eu vi um debate tão qualificado e descendo em discussões técnicas e construído numa linha de convergência de várias linhas políticas e do governo do Estado. Isso me deixa esperançoso com as perspectivas do que acontece aqui. Eu não tenho esse grau de aprofundamento na questão das ferrovias que as demais pessoas têm, mas a minha área de atuação é diretamente impactada com o que decorre desse tipo de colocação que a gente vê aqui hoje. O mercado imobiliário, que é o segmento que eu represento, ele vivencia diretamente o resultado da economia urbana, da eficiência e da competitividade dos centros urbanos. e a constatação que a gente tem hoje é que a nossa região metropolitana de Belo Horizonte e o Estado de Minas Gerais, com exceção de uma ou outra regiões, não são competitivos no âmbito nacional. Não por acaso, a cidade de São Paulo já tem mais de ano que dá sinais fortes de recuperação da crise econômica, Belo Horizonte, talvez vamos ter esses sinais agora no final desse ano, quem sabe no início do próximo ano. Mas o que me chama atenção aqui é que tem algumas coisas diferentes do que nós estamos acostumados a ver. A primeira delas é que nós não estamos discutindo só política. Nós tivemos a demonstração de dados em quantidade e qualidade. Eu acho que essa questão de matriz, origem e destino é um embrião, isso é uma questão que precisa ser ainda muito ampliada. Mas, na minha percepção, é em cima disso que todo o debate sobre economia, sobre destino das nossas estruturas, do nosso planejamento, deve ser pautado. Números, dados, grandes dados. E temos que aproveitar a tecnologia, porque, hoje, nós já podemos pensar em querer ter os dados em tempo real. Nós não precisamos mais tanto modelar, estimar, supor, nós conseguimos enxergar o que acontece, mais próximo do momento que nós estamos trabalhando. Então, o que eu vejo do que se apresenta aqui, primeiro, é uma coisa que eu vi acontecer só lá no início, em 2009, quando a Agência Metropolitana foi criada. Havia muito receio, mas havia também um brilho no olhar com a perspectiva de que isso poderia ser um órgão de integração entre as cidades e os órgãos de Estado. E muito disso se perdeu ao longo do tempo. Hoje, eu estou vendo isso retomado com a carga toda. Então, eu acho que é imperativo parabenizar o trabalho que vem sendo apresentado aqui. Eu acho que, muito mais do que regulação territorial, a função da Agência é de articulação e planejamento, é construir essa economia urbana da metrópole, inclusive de uma posição privilegiada que é capaz de superar os conflitos intermunicipais, tanto os metropolitanos quanto os fora da metrópole. Especificamente quanto à ferrovia, na minha percepção, é fundamental. a nossa cidade precisa de eficiência. Em todo sentido, é uma questão que temos muito pouco. A nossa legislação é antagônica, a legislação ambiental estadual é difícil, vem melhorando, mas é um processo em construção, está longe, está boa, a atuação da SEMAD ainda tem muitos entraves. Para todo o segmento nós temos dificuldade. E o nosso rodoviário é muito complicado. Quem quer passar pela BR-381 no sentido João Molenvade? Ninguém quer. Nossa cidade está travada no trânsito. E eu enxergo nessa construção do ferroviário uma grande alternativa para nós podermos esvaziar essa demanda incorreta das nossas vias e destiná-las àquilo que elas deveriam ter servido em primeiro momento, como bem dito pelo Medrado, transportes muito mais localizados e menores. ninguém vai transportar produtos em carreta bitrem no centro da cidade. Da mesma maneira, ninguém vai fazer transportes longínquos em pequenas vans. Hoje, o que o Brasil faz, de um modo geral, Belo Horizonte, é transportar tudo em pequenas vans. Isso não tem muita lógica. E aí, o que eu enxergo disso é um embrião de planejamento de longo prazo num contexto mais afastado das paixões político-partidárias. isso eu acho absolutamente louvável. Eu acho que tem que trazer maior quantidade de atores possíveis para o debate. Quem contribui e quem contribui no âmbito técnico abraça o resultado desse produto. E eu queria dizer que, se a doutora Amila está ansiosa, amplia a sociedade. A nossa é muito maior. o mercado imobiliário gostaria muito de ver esse modal rodando num prazo muito mais curto do que ele se apresenta. Inclusive, atendendo o aeroporto de Confins, que já perdeu em larga medida o timing para ser o grande hub logístico do miolo do Brasil. Acho que esse hub passou para Brasília, mas que não tem uma linha de trem chegando dentro do aeroporto de Brasília. O nosso tem essa possibilidade, nem custa tão caro. Isso é uma oportunidade espetacular que nós não soubemos aproveitar, não sei por quê. E uma última percepção. Os estados no Brasil, na minha leitura, são contemplados pelo governo federal em razão de duas coisas. Ou é o motor fundamental que aí é o estado de São Paulo, ou é o coitado. É o que está levando a pior. Em Minas, é o coitado da vez. É o estado que está mais prejudicado em matéria em matéria de orçamento e de estruturação do gás público. Então, nós temos que conseguir levar essa percepção à Brasília. Temos que ser ajudados para essas construções. E, acompanhando o Medrado, economia não é discussão de gás público. A economia tem que ser como faremos crescer o bolo e o giro econômico. E é esse embrião que eu estou vendo nessa discussão, acontecendo aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu acho isso, para além do romantismo, de queremos ter as linhas de trem, eu quero desde sempre também nasci por causa de uma linha de trem, mas aí eu acho que já nem precisa entrar nisso. É um modal eficiente e grande vantagem competitiva em outros lugares. Por que não pode ser aqui? Mas é isso, obrigado e torcemos pelo bom sucesso desse trabalho. Obrigado, Adriano. Com a palavra agora, o Romeu José Machado Neto, presidente do Sindicato dos Empregados e Empresas de Transportes Metroviários e Conex de Minas Gerais. Muito bem-vindo. Estava sendo aguardado já aqui há muito tempo a contribuição dos metroviários. Muito bem-vindo. Eu, Romeu, está inscrito aqui já agora. Para ter coro, você tem que estar presente. Por favor. Eu que agradeço, deputado, o convite. A deputada Marília Campos, num seminário que nós fizemos no último final de semana, estendeu o convite para o Sindicato dos Metroviários. Eu, na figura de presidente, estou aqui hoje e cumprimento a mesa. Quero destacar aqui que estou surpreendido pelo alto nível dos presentes, de quem está compondo essa discussão de conhecimento técnico, conhecimento econômico, e todos os fatores necessários para que realmente esse impasse, esse entrave no transporte ferroviário, ele realmente deixa de ser apenas uma discussão e passa a ser efetivamente aplicado. Porque, como todos aqui sabem, o Brasil, e aí não é só Minas Gerais, o Brasil, ele trafega na contramão do restante do mundo no que diz respeito ao transporte ferroviário, seja de carga ou de passageiro. eu quero parabenizar o trabalho feito pelo Jackson, o Charlson, extremamente salutar, vamos dizer assim, completo mesmo, dar uma visão até mesmo para quem não tem conhecimento dos problemas que a gente enfrenta no transporte de passageiros e de carga na região metropolitana. Então, e queria até saber se esse trabalho, ele ainda está no domínio só de vocês ou se isso pode ser divulgado, a gente pode ter acesso a esse trabalho, que, sinceramente, foi extremamente importante e acredito que possa servir de base para a implementação do sistema de transporte ferroviário. Eu, particularmente, pela perspectiva de trabalhador metroviário, metroferroviário e da perspectiva também da população colocando foco no transporte de passageiros, eu vou levantar uma questão aqui que é, existem divergências, pessoas que pensam de um jeito, outros que pensam de outro, mas na visão nossa como trabalhador, como ferroviário, como usuário do sistema de transporte que somos e, por estar próximo, a gente trabalha sempre com aquelas pessoas que estão no seu dia a dia ali e conhece um pouco melhor a necessidade da população, não só de Belo Horizonte, mas da região metropolitana, da Grande BH, que é carente demais nessa questão de transporte, de passageiros, e o que a gente percebe ao longo do tempo, e é um exemplo que a gente traz também de outros países, outros estados aqui da federação, é que, infelizmente, quando se faz uma concessão, se fez as concessões das ferrovias com a extinção da antiga rede ferroviária federal, o transporte por passageiro foi colocado como uma condicionante, ou seja, eu te entrego a malha ferroviária, te entrego tudo, mas você vai colocar lá o transporte de passageiro. Isso foi uma contrapartida. Por quê? Porque a via de regra, como já isso aí existe em estudos, e como foi falado aqui pelo Charles, a maior parte do mundo, na maior parte do mundo, o transporte de passageiros por trilho, seja trem, seja metrô, ele não é autossustentável, ele necessita de subsídio, sempre precisou de subsídio, e esse, independente de quem opera o sistema, público ou privado, ele sempre ouve a necessidade do subsídio. Então, o transporte por passageiros. E para as empresas que transportam carga e querem explorar esse serviço, o transporte sob trilho, o transporte de passageiro é um problema. Há já visto o que aconteceu aqui, como foi falado aqui mesmo. A gente tinha, a gente tem, tinha uma malha onde tinha os trens de passageiros, e a partir da, que a empresa, que a iniciativa privada assumiu isso, eles foram cortados. isso aconteceu inclusive no Rio de Janeiro, na concessão lá para a iniciativa privada da CBTU, que era a operadora lá do sistema, quando foi entregue para a iniciativa privada, a primeira ação da iniciativa privada foi extinguir certos itinerários que eram feitos lá. Por quê? Porque na avaliação técnico-financeira não havia demanda, então era prejuízo para a empresa manter aquele setor funcionando, aquele trecho funcionando, e aí foi desativado. Isso aconteceu. Há já vista que, quando era administrado pela CBTU, transportava quase dois milhões de passageiros dia, hoje não transporta seiscentos mil. Isso é dado, pode checar. Então, porque muito disso pela desativação de determinados trechos e pelo elevado preço da tarifa, que foi também sendo corrigido, aumentou durante os anos, e isso retira o usuário do sistema. Há já visto o que está acontecendo em Belo Horizonte agora. O metrô de Belo Horizonte já transportou mais de 220 mil usuários dia. Hoje, com os reajustes recorrentes do preço da tarifa, ele não passa de 180 mil usuários. E há uma perspectiva de que, chegando a 4,25 em março do ano que vem, vai cair para 150 mil. Então, não é que não existe demanda. As demandas existem. E essa pesquisa origem e destino de passageiro atualizada, ela é extremamente importante para fazer novas linhas, para fazer novos projetos. Agora, o doutor Luciano foi muito feliz na fala dele, que é preciso repensar o modelo tarifário. Porque, quando você entregar para o usuário, pagar essa conta, você vai tirar ele do sistema. E o que a gente tem constatado é que ele não está indo só para o ônibus, porque o ônibus passa a porta perto da casa dele. Ele está optando por outros meios. Bicicleta, motocicleta, que está aí causando inúmeros acidentes, ele vai se virar, porque o transporte não está viável economicamente, financeiramente. Então, na nossa perspectiva, a gente entende que o transporte de carga, ele é viável para o setor privado, mas o transporte passageiro, não. Ele não é interessante para o setor privado. Sempre foi dado ao setor privado como condicionante, ou seja, você vai explorar a carga, mas você vai ter que manter o passageiro. Então, a gente entende, e isso aí já foi revertido em várias partes do mundo, onde foi entregue para a iniciativa privada o transporte de passageiros sob trilhos, e depois percebeu-se que não era vantagem. Então, na nossa ótica, o transporte de passageiros, ele precisa ser gerido, ele precisa ser operado pelo setor público. Ele tem que estar na mão do serviço público, porque senão vai acontecer o que já aconteceu. Na exposição aqui, percebeu-se que aquilo que é a demanda de passageiros, ela não necessariamente casa com a demanda de minério, de carga. Então, só que a empresa privada for ter que manter um trecho operando com passageiros, ou a tarifa vai ser inacessível à maior parte daquela população da região, ou então ele vai começar a fazer o que está acontecendo hoje no metrô aqui de Belo Horizonte e nas diversas capitais onde é operado pela CBTU. O sucateamento e, diferente, ele está fazendo um sucateamento pelo governo federal. O governo federal, ele está deixando de aplicar recursos no metrô. Aqui em Belo Horizonte, o último investimento que houve foi a compra dos 10 trens novos aí. Por que ele está fazendo isso? Porque ele, o interesse do governo é entregar isso para a iniciativa privada. ele acredita e os aportes de investimento virão nessa condição. Eu vou investir, eu vou ampliar na condição de você operar. A gente não está, e vou dizer para vocês, é longe da discussão ideológica. A gente não está fazendo aqui discussão ideológica. Isso é número, é matemática. Eu sou da área das exatas, eu posso afirmar para vocês, que é uma conta que não fecha. Se você colocar um ente privado para explorar um serviço que ele é deficitário por natureza e que existe um subsídio e nessa conta você coloca o lucro do empresário, porque ninguém vai operar um sistema de transporte passageiro sem ter lucro. Nenhuma empresa privada, qualquer que seja o ramo dela, ela vai revisar lucro. E o lucro não pode ser colocado nessa conta, ele tem que ser retirado. O poder público, ele tem que estar à frente do transporte passageiro sob trilhos. a gente tira por base o que aconteceu, por exemplo, com essa diferença que tem aqui dos investimentos que houve nas demais capitais, a ampliação que teve. Eles foram feitos todos com recurso público. O Rio de Janeiro, as obras que foram executadas no metrô do Rio de Janeiro para a Copa do Mundo foram feitas com recursos públicos. Não é retirado do valor da tarifa obra de expansão. Mal, mal se cobre o custo de operação. Mal, mal. E isso com uma tarifa extremamente alta. E aí, o que acontece? Você tira o passageiro do sistema. Ele vai optar por outros meios. Então, realmente, a gente precisa lutar para que a expansão metroferroviária alcance todas as regiões, mas, no viés de transporte por passageiro, é preciso repensar o modelo tarifário e o modelo de gestão. Ele não pode estar condicionado uma coisa com a outra. Ah, é a empresa privada que vai transportar carga que vai gerir transporte passageiro. Isso não casa, isso não é viável no aspecto econômico. Então, eu venho aqui mais uma vez reafirmar a nossa posição de que transporte passageiro não deve ser administrado pelo setor privado, porque não é viável economicamente. Eu posso citar aqui inúmeros outros motivos, mas do viés econômico, ele não é viável, porque ele tem o cunho social, ele precisa ter uma tarifa includente, onde vai agregar, vai ter usuário, vai haver demanda, e, por isso, não pode visar lucro. Ele pode até dar lucro, mas o lucro não passa a ser o objetivo principal. Agradeço aqui a oportunidade de falar e dizer que a gente está aí também à disposição para o debate e para a exposição de ideias e ajudar no que for preciso para que isso saia do papel e realmente o trem volte a ser o trem, como foi muitas vezes na saudosa Rede Ferroviária Federal. Obrigado. Muito obrigado, Romeu, já está inscrito e convocado, já faz parte do quórum aqui. Vamos ouvir o nosso professor Nelson de Mello Dantas Filho, diretor da ONG TREM, Transporte, Ecologia e Movimento. E, acrescentando, eu também sou membro da Comissão de Transportes da Sociedade Mineira de Engenheiros. O que mais, Nelson? Funcionário da BH Trans. Isso é importante, não é? Eu queria aqui agradecer ao deputado João Leite, boa tarde a todos, parabenizar o Charles pela apresentação, foi muito boa a apresentação, fiz uma bela síntese do projeto TREM, e eu tenho algumas máximas que eu gosto de usar, uma delas é assim, que a ferrovia não sai no Brasil, porque ela tem que ser uma política de Estado, e ela normalmente é uma política de governo. O governo, ele tem um mandato, ele gosta de inaugurar obras, e a ferrovia é uma obra de longo prazo. E aí eu fico feliz de que aqui o Charles tenha resgatado esse projeto TREM de outro governo, e que ele passe a ser um projeto de Estado, que ele possa durar nos próximos mandatos, e que a legislativa possa cobrar que esse plano permaneça. E eu sinto falta de planos intermediários, porque esse plano é tão bom, sabe aquela história do ótimo inimigo do bom? Então, ele acaba faltando esse bom. O que seria o bom? Na parte de passageiros, que acho que tem quase um consenso da sociedade, que deveria sair a linha 2 do metrô de Belo Horizonte, no plano municipal, a gente não devia ficar desvirtuando, ou pensando para um lado, para o outro, ver um projeto novo. E, dentro do projeto TREM, que foram apresentados três linhas dentro de Belo Horizonte, qual seria a prioridade? É Brumadinho agora? Vai ter uma contrapartida da Vale? Então, vamos enfrentar esse problema e ver se a gente tem de volta o transporte dos trilhos o mais rápido possível. A gente acaba adiando muito o projeto de ter materialmente um trem rodando a mais na cidade. O prefeito de Contagem há pouco tempo fez um projeto de que ia estender a linha, um projeto interessante, mas cadê? É um projeto novo. Vão assumir essas novas estações como um projeto de Estado? Sim ou não? Quais seriam os prurigados? A gente fica meio refém. Se aparece o dinheiro, vai para onde? Acaba que o dinheiro some. Então, a gente tem que ter um pouco de clareza em quais seriam as etapas intermediárias para a gente investir. Eu tenho uma visão parecida com a do Medrado, às vezes parece antagônico, mas a gente tem que ter, vou pegar emprestado um termo da questão ambiental que está meio batido lá, mas a gente tem que ter sustentabilidade econômica nos projetos. Mas a gente também não pode ficar refém da demanda. Acho que a gente, hoje, o transporte, ele também gera demanda. A gente tem que pensar uma ferramenta que está se usando muito em transporte urbano, de passageiro, que é o transporte orientando o desenvolvimento. Então, você vai planejar a ocupação espacial do solo aproveitando a infraestrutura de transporte. Então, essa infraestrutura de transporte que a gente tem hoje, do transporte estruturante na cidade, está em cima da linha de trem que foi mapeada no projeto Trem. Então, os planos diretores municipais e metropolitanos, eles têm que estar articulados em cima desse eixo já construído de infraestrutura ferroviária. A gente não pode esquecer isso, porque o professor Antônio Faria, relatando, ele é tão novo, relatou tantas linhas ferroviárias que ele chegou a andar. Como é que a gente faz para rapidamente voltar esse transporte ferroviário? Porque, nesses últimos 50 anos, as cidades, elas deram as costas para a ferrovia. Ela não está no ponto de atração mais. Já não tem um polo de geração de viagem nem um polo de atração. Então, a gente precisa construir esses novos polos de atração estruturados, centrados no eixo ferroviário. E aí, ele passa a ser vital de novo para a cidade, como foi no passado. Belo Horizonte cresceu e se constituiu em cima de eixos ferroviários, seja por transporte ferroviário suburbano, seja pelos 75 quilômetros de linha de bonde que a gente erradicou das cidades. Pois bem, então, acho que a minha expectativa é que a gente faça, tenta construir um consenso de quais projetos ferroviários são importantes para a gente voltar o mais rápido possível. É isso. Muito obrigado, professor Nelson, nosso último inscrito. E aí, rendendo as nossas homenagens, o professor Birajara Tadeu Malakias, Bahia, membro da Comissão de Transporte da Sociedade Mineira de Engenheiros. e membro da ONG TREM também, e analista técnico da CBTU, colega do Romeu Machado aqui, presidente do Sindimento. Mas eu estou aqui não representando a CBTU. Gostaria de agradecer a oportunidade, pedir desculpa por eu ter chegado atrasado, eu estava resolvendo outros problemas, e parabenizar o Charleston pela apresentação. É muito interessante a gente ver a retomada das discussões sobre esse projeto TREM, que no governo do Estado da administração passado, isso foi engavetado e foi deixado de lado. Uma coisa que a gente não concebe no limiar da terceira década do novo século. Não dá para entender isso. Minas Gerais tem tanta carência de transporte massivo, tanto de carga quanto de passageiros. A questão das concessionárias, Romeu, eu discordo de você um pouquinho do que você falou sobre o transporte de passageiros feito por essas concessionárias. Realmente, elas não vão se interessar por esse transporte, mas há uma coisa que se chama direito de passagem. Elas não são as proprietárias da malha ferroviária. Então, o poder público que concedeu essa malha para eles, para essas concessionárias, o poder público tem o poder de fazer, sim, treinos de passageiros operados por outros entes, seja público ou privado. Não é porque a Vale do Rio Doce não quer saber de trem de passageiros que nós não vamos ter trem de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte. Aliás, a Vale do Rio Doce, com esses... quando eu vim aqui da última vez, tinha acontecido só o acidente de Mariana. Agora, com o acidente de Brumadinho, ela está mais ainda, vamos dizer assim, proibida de querer sobrepor os interesses do Estado, interesses da nação. Esse pessoal, eles têm que baixar a bola deles. E o que mais me preocupa agora, nesse momento, é o seguinte, eu venho aqui, e o principal foco meu aqui nessa reunião, eu fiz questão de participar, é dizer, Charleston, que, infelizmente, lá na CBTU, a gente ouve, assim, o quadro de funcionários da CBTU, ele está preocupado com a privatização ou não, a estadualização ou não da empresa, então, todo mundo só está pensando nisso. E aí, existe ali, deputado João Leite, o trecho que vai, que está, conforme o projeto apresentado pelo Charleston, que seria aproveitado para fazer a ligação com o aeroporto de Confins, aproveita um trecho que está abandonado, que foi construído pela rede ferroviária na época da extensão do metrô para o vetor norte, que vai paralelo da estação Horta até a estação São Gabriel, existe uma... a faixa de domínio para futuramente ser implantado um trem de carga, que não chegou a ser implantado. E essa linha, ela passa no pátio de São Gabriel e vai pela avenida beira a linha, sai lá em Capitão Eduardo. Lá na CBTU, ocorre-se, assim, eu ouvi isso por alto lá, eu não sei, não tem detalhes disso, mas que a CBTU não tem interesse nesse trecho. esse trecho é abandonado, onde tem até túneis sobre a avenida José Cânida Silveira. E esse trecho, ele está em pressa a ser descartado. Então, é tipo um patinho feio. O DENIT, a imprensa, a prefeitura autua a CBTU, porque lá tem lixo, mato, inseto, dengue, e aí autua a CBTU, a CBTU diz que o trecho não é dela, realmente não é dela, aí diz que é do DENIT, o DENIT joga para a SPU, a SPU joga para o DENIT, fica aquele negócio assim. E esse trecho já está prestes a ser descartado. Está invadido em alguns pontos, alguns pontos, ele está sendo utilizado como canteiro de obras da via 710 da SUDECAP. E aí a CBTU está prestes a... Para a CBTU, ela afirmou que ela não tem interesse nisso. Agora, a CBTU só olha na questão do metrô. Pois é, ali dá para chegar até Capitão Eduardo. Então, você pode chegar da Estação Horto até São Gabriel, passando pelo Minas Shopping, que é o maior hotel de Belo Horizonte que está ali, que é o Ouro Minas, e você vai por dentro lá pela chama Avenida Beralinha, que foi invadido, está tudo invadido após o pátio de São Gabriel, e você sai lá em Capitão Eduardo, que mais à frente vai sair no aeroporto de Confins. Vamos dizer assim, é o trajeto mais curto entre o aeroporto de Confins e a área central de Belo Horizonte. E isso está prestes a ser descartado. Então, assim como o trecho lá em cima, lá no Belvedere, lá perto do BH Shopping, perto dos motéis, aquilo ali não pode ser descartado. Se for descartado, se fizer ali uma avenida igual a prefeitura de Nova Lima sonha em fazer, no município de Belo Horizonte, que é interessante isso, é outra, vamos dizer assim, outra paulada no sonho ferroviário de Belo Horizonte, que é um sonho que eu acho assim, é um sonho viável, é um sonho que tem fundamento, não é nenhum romantismo, não é nada disso. Vocês mesmos sabem disso, que BH está cada vez mais travada. E isso porque a nossa economia está andando de lado há anos. Imagina se o Brasil estivesse crescendo apenas a 3%, 4%. Como estaria esses acessos de Belo Horizonte? Eu já gastei de ônibus indo para a minha cidade, eu sou de Itapecerica, lá perto de Divinópolis, dela lá, eu já gastei de ônibus saindo da rodoviária às sete horas da noite, com uma hora de viagem, o ônibus estava debaixo da passarela da estação Gameleira, uma sexta-feira à noite. Já num dia tranquilo, num sábado tranquilo, com uma hora de viagem, o ônibus estava lá em Mateus Leme. Então, você precisa ter ideia de como que isso está travado. A própria rodoviária de Belo Horizonte ali, não entendo, não consigo entender como que a integração da estação Lagoinha do metrô com a rodoviária de Belo Horizonte até o dia de hoje é aquela imundície daquela passarela. A CBTU construiu ali embaixo um terminal de ônibus para fazer a integração com o centro da cidade, com a área central da cidade, o terminal está todo tomado de noiado lá, de usuários de droga, fizeram lá umas cabaninhas, tem cabaninha ao longo dele todo. Aí está se cogitando tirar a cobertura do terminal para ver se os povos saem de lá, quer dizer, isso é o que está se cogitando. Então, são coisas assim que nós temos que batalhar por isso, esse sonho dos trilhos na região metropolitana, ele é factível, nós temos que pôr isso para, pôr esse trem para andar. Esse é o meu ponto de vista. Eu gostaria de parabenizar aqui o colega Toninho ali, o professor Antônio Faria, pelas ponderações que ele fez, ele parece que fica lá na UFMG, no meio lá da mata da UFMG, ele fica com a mente mais tranquilizada, a gente fica lá dentro dessa BTU, vivenciando aquele corre, corre lá e não tem essa ponderação que ele consegue ter. Aquela observação que ele fez sobre o anel ferroviário ali, que, na realidade, é uma alça do anel, ali nada mais é do que um atalho para a MRS. eu concordo com ele plenamente. Aquilo ali não tem muito a ver, não, porque, realmente, o que passa de carga em Belo Horizonte é a carga da FCA, que vem do Triângulo Mineiro, de Goiás, e vai para a Vitória. Ou seja, o anel tem que bypassar essa carga aqui. E, ali, pelo que está mostrando ali, é um atalho para o transporte de cimento da FCA. Parece que é isso. Da MRS, aliás, não consegui visualizar uma outra coisa além disso. É isso, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor Birajara. Para as considerações finais do Charleston, tem a palavra, e com o pedido aqui do Rafael, já pediu a doutora Mila sua promoção. Por causa da sua apresentação, o Rafael pediu que você seja promovido, aumentado. não sei se é salário ou serviço, mas ele está pedindo aumento para você. Por favor, você tem a palavra para as considerações finais, Charleston. Eu fico extremamente feliz em participar de uma discussão tão rica como foi dito aqui. e eu considero que esse grupo aqui é um grupo de trabalho dos projetos do Estado. Pelo menos aqueles que a agência metropolitana participará, eu espero contar com a participação de todos vocês. E existe, inclusive, já o ambiente para isso. Alguns de vocês conhecem, nós temos o Comitê Técnico de Mobilidade, do qual nós discutimos os projetos da agência relativos à mobilidade. O plano de mobilidade está elevado ao comitê para discussão e aprovação. Então, eu espero contar, além das pessoas que já participam, como o Medrado, o Coutinho, a SME, todos os senhores, todas as observações colocadas que são totalmente pertinentes, a questão das plataformas logísticas, já faz parte desde o PDDI, na verdade, quando eu participei do PDDI, foi essa parte que eu ajudei a construir. Então, isso está contemplado como uma necessidade da região para se desenvolver. Nós temos projetos de plataforma logística, inclusive, no plano macroestrutural do Betor Norte, que coloca lá a necessidade de construção de plataformas logísticas. A crítica ao Ferroanel considera extremamente pertinente sua colocação. Não é à toa que foi feita pela MRS, foi ela que contratou o trabalho e apresentou para a NTT a questão da linha de ouro preto. Então, todas as colocações aqui são extremamente pertinentes. Nós não consideramos que a agência metropolitana ou o governo do Estado de Minas Gerais sabe de todas as coisas, de forma nenhuma. nós queremos trabalhar em conjunto para não fazer um plano de gaveta. A gente quer tirar os planos da gaveta e colocar para funcionar e atender as necessidades. Então, convido a todos a participar dos nossos ambientes de discussão, do comitê, nós temos o Conselho Metropolitano, e a expectativa é que a agência participe de todos esses projetos. do PEF, conforme a Mila colocou na construção de um termo de cooperação entre a agência e a CEINFRA, no qual nós vamos participar, através de um escritório de mobilidade, dos planos da CEINFRA, do PEF, do PELT, do plano de mobilidade, que, na verdade, é contratado pela CEINFRA. Então, eu espero contar com todos os senhores. E, mais uma vez, eu coloco aqui que, de forma nenhuma, nós tentamos apresentar um plano que é o melhor plano, de forma nenhuma. Foi o que nós construímos, na época, com a participação, inclusive, de pessoas que não estão mais aqui, o Samuel, o Adria, o Birajara conhece bem, participou disso com a gente. De forma nenhuma, nós achamos que essa é a melhor solução. Foi a solução que nós conseguimos construir na época e, claro, que precisa de atualização. Tanto é que nós fizemos questão de colocar as datas para ficar claro. Isso foi uma proposta que, na época, foi considerada como uma boa alternativa. Foi colocado lá as datas e nós temos certeza que precisamos de atualização. Esperamos contar com a participação de todos vocês e da Comissão Proferrovias. Obrigado, deputados. E nós continuamos sempre à disposição. Muito bem, muito obrigado, Charleston. Já estão elogiados aqui, o seu trabalho, pedido até de aumento de salário, pelo nosso deputado Meirinha aqui. Também registrar e agradecer a presença do arquiteto, Leopoldo Cury, também que veio contribuir aqui. Não falou nada, por isso não pedir aumento para você. Devia ter falado alguma coisa, não é, Leopoldo? Está saindo pedidos aqui, mais pedidos. Para a sua manifestação final, e agradecendo muito o tempo que foi colocado à disposição dessa comissão e de todos nós, a nossa doutora Mila Batista Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse leite não deve ser lá de Velho da Taipa, não, Itapcirica faz parte da grande Velho da Taipa, ali, Conceição do Pará, Pitangui, esse leite deve ser de outro lugar. Leite é de Carmo do Cajuru. Carmo do Cajuru, então, é parente mesmo, é a região. Eu, presidindo a CPI carcerária, bate na, eu visitando, viu, o doutor Joaquim, nosso delegado-geral, está aqui nos visitando, o ouvidor de polícia também, o doutor Paulo Alckmin, estão nos visitando ali, acompanhando de olho, daqui, o nosso deputado Mirim, Rafael, já perguntou, eles são pastores? Falei assim, não, não são, não. Um prende, os dois ali prendem, viu, Rafael, ali é complicado. Mas, então, eu, na CPI, presidindo a CPI, bate na cela, assim, um preso, e me chamou, eu sou Aldésio Leite, e nós somos parentes? Você é de onde, seu Aldésio? Sou de Malacacheta? Aqueles que mataram os cordeiros, tudo, não é? Oh, seu Aldésio, a gente não deve ser parentes, não, só. meu leite ali, perto de Pitangui, é o leite de vaca, o leite seu é de onça, não é? Leite bravo demais, não é? Por favor, Mila, muito obrigado, viu? Queria agradecer a contribuição de todos os convidados, em relação aos pontos levantados, plataformas logísticas, o Charleston já respondeu, e salientando que, realmente, agora, no resgate do projeto da Aerotrópole, a questão das plataformas logísticas que foram concebidas para o vetor norte e para a região metropolitana estão sendo repensadas, então é um momento importante de a gente poder fazer uma atualização e uma revisão desse projeto. Em relação ao Rodoanel, o Rodoanel, assim como os lotes das linhas, também entrou no debate do comitê e das contrapartidas, especialmente Alça Norte. Transparência. A nossa ideia de vir aqui hoje a convite dos deputados, João Leite, Marília e Coronel Henrique, é exatamente transparecer, publicizar os projetos, os estudos que foram feitos pela agência com recurso público, com recurso do Fundo Metropolitano. Já se passaram aí quase oito anos do processo todo de elaboração, ele merece ser atualizado, mas ele não pode ser descartado. Então, a ideia é que a gente tomou tempo, dinheiro, tem a contribuição de muitos atores relevantes, temos uma proposta de modelagem jurídica que ficou praticamente pronta. A ideia é que a gente consiga resgatar de alguma forma, porque não vale a pena ficar reinventando a roda. A proposta não é essa. Em relação ao planejamento do uso do solo que foi dito aqui, a função, missão primordial da agência metropolitana, que está prevista na Lei Complementar 107, que a concebeu, é de fazer o uso, planejamento e a gestão do solo metropolitano, de forma que sejam harmonizados os interesses dos municípios da região metropolitana, são 34, com os 16 do colar, de forma a atender o interesse metropolitano. E eu acho que o momento, agora, é crucial para nós pensarmos um plano ferroviário, um plano de mobilidade, um projeto de aerotrópole, etc., de forma que a gente consiga fazer a repercussão disso no planejamento do solo metropolitano para o futuro. Porque nós temos que pensar esses projetos hoje, de forma que os traçados que a gente tem, os traçados que vão vir a ser, que eles sejam preservados para o longo prazo. A gente não pode pensar no curto prazo. Então, a ideia de uma agência metropolitana que é um órgão técnico é exatamente essa. A gente tem uma comissão de gestão territorial que faz esse trabalho. Olha, isso aqui é um projeto estratégico prioritário para o governo. Então, a gente não pode permitir que ocorram parcelamentos ou empreendimentos, porque isso vai inviabilizar um projeto futuro dentro do plano de mobilidade ou dentro da construção de uma plataforma logística. Então, é o momento de a gente pensar conjuntamente como que a gente vai fazer o planejamento do uso do solo para o futuro. na região metropolitana. A região metropolitana, hoje, ela agrega 34% do PIB do Estado de Minas Gerais. É a terceira maior região metropolitana do Brasil. E com todos os déficits e os problemas que a gente tem. O momento é agora. E, inclusive, queria convidar a todos para a conferência metropolitana, que vai ser realizada no dia 28 de novembro. O tema será Cidades Inteligentes. é uma conferência que é realizada a cada dois anos, é uma atribuição da agência fazer a realização. O governador Romeu Zema, reconhecendo a importância do tema metropolitano, vai fazer a abertura, inclusive, da conferência. Teremos quatro oficinas, uma delas de mobilidade. A Deutsche Bank vai fazer uma apresentação da estrutura das autoridades metropolitanas na Alemanha, porque, na Alemanha, as agências como a nossa, elas fazem a gestão do transporte metropolitano também, com a integração logística, a integração tarifária, etc. Então, a gente vai ter uma oficina para discutir a mobilidade, uma oficina para discutir diversificação da economia, tração de investimentos, com a participação da FIENG, do INDI, da BH Airport, que é hoje um ator importante na região metropolitana. Então, estão todos convidados para a conferência 28 de novembro, lá na Cidade Administrativa, e finalizar agradecendo, não só agradecendo, mas dizendo que, nas falas do Luciano Medrado e do Adriano Manetta, a mesma expectativa que eles têm de um desenho de agência diferente, de uma região metropolitana mais integrada, é a mesma expectativa que essa gestão tem, que a gente consiga efetivar essa harmonização de interesses municipais, de forma que a gente consiga transformar a região metropolitana para além da terceira maior do Brasil numa potência, porque potencial a gente tem. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado. Queria agradecer a todos pela presença, não é? E lembrar aqui, nossa consultoria aqui, que trabalha rápido, o doutor Bilal, já solicito, já assinei, mas precisamos votar na próxima reunião. seja encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir de providência para que se faça o estudo de viabilidade do novo projeto ferroviário na região metropolitana de Belo Horizonte, envolvendo a requisição pelo Estado do trecho ferroviário abandonado entre os bairros Horta e Capitão Eduardo, no município de Belo Horizonte. Então, atendendo já a sua orientação e conversando com a Mila aqui, nós apresentamos, deixar com o Márcio para votarmos na próxima reunião. Queria também só cientificar a todos, eu compartilhei com alguns, nós já estamos colhendo assinaturas para uma emenda à Constituição do Estado, buscando para a Constituição do Estado também o cumprimento do plano estratégico ferroviário do Estado de Minas Gerais e a regulação do transporte ferroviário feito pelo Estado dentro do território de Minas Gerais. Pois queria convidar a todos, 19 de nove, quinta-feira, foi hoje a Agência Metropolitana. Dia 26, na próxima quinta-feira, estaremos com audiência aqui na própria comissão. Na sexta-feira, dia 27, audiência em Conselheiro Lafayette às 18 horas. Então, estaremos em Conselheiro Lafayette no dia 27. Dia 3 de outubro, na quinta-feira, 14h15, aqui na audiência. 21 de 10, na segunda-feira, Montes Claros. Vamos ter uma audiência em Montes Claros e vamos colher, então, as sugestões para o plano estratégico ferroviário em Montes Claros. 24 de 10, Itaiandu, que vai acontecer aqui neste plenário. Mas vamos tratar do trem das águas lá, Soledade de Minas, São Lourenço, Caxambu está sonhando com a chegada do trem lá. 31 de 10, quinta-feira, aqui na Assembleia, 31 de 10, Sociedade Mineira de Engenheiros, às 18h30. Oi? 4 de novembro, dia 4 do 11. Mudou? Mudou, Heleno? E o Bá será quando? E dia 31, dia 31, Sociedade Mineira de Engenheiros. 4 do 11 é o Bá. 31 do 10, é a Sociedade Mineira de Engenheiros. E 4, o Bá. É uma quinta-feira, 18h30. Dia 7 do 11, quinta-feira, aqui na Assembleia, com a apresentação do projeto da CISFER. a CISFER é a empresa que fez esse levantamento da linha Belvedere em Otim e também Estação Central Brumadinho. 11 do 11, Sete Lagoas. 14 do 11, vai ser aqui votação de requerimentos. 18 do 11, Teófilo Ottoni. 21 do 11, Mariana. 25 do 11, Sarzedo. 2 do 12, Curvelo. 5 do 12, Nucreia. E 9 do 12, Unaí. E agora surgiu também Janaúba, porque o povo quer transportar as frutas do Jaíba e do projeto do Gurutuba no trem que vai para Salvador. Pena que o povo da VLI já foi embora, não é? Quando teve a paragem dos caminhões, apodreceram as frutas todas lá, porque o trem não transporta em direção a Salvador. Tem que mudar, não é mesmo, gente? Então, eu queria agradecer. Heleno está aqui, Rômulo também. Eu disse para eles, trabalham comigo, que são meus assessores, o Rômulo Duarte aqui e o Heleno. Eu disse para eles que esse ano seria um ano sabático no gabinete. Nós teríamos pouco trabalho, Nelson, lá no gabinete, um ano sabático. Eles estão apavorados, não é? Mas é isso mesmo o chamado. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela presença. Queria solicitar, então, ao Charleston e à Mila, se pudesse deixar a apresentação para termos isso no relatório posterior agora. Temos um relatório parcial, queremos ter no próximo relatório esses dados e peço ao Márcio também, assessor dessa comissão, aquelas entidades que desejarem uma cópia também, se a Milio permitir compartilhar com essas entidades. Então, é importante isso. Também queria colocar à disposição para aqueles que desejarem as notas taquigráficas dessa audiência. Nós temos tudo anotado, tudo feito e também está aí a nossa comunicação, agradecer a nossa comunicação, a TV Assembleia, transmitindo aí para mais de 300 municípios, fotografia com aquele zagueiro lá, já nos fotografou, nome de craque, William Dias, agradecer a nossa consultoria, firme aí, agradecer o nosso deputado Mirim aqui, Rafael ficou conosco até hoje, e Ginutotti, a Clara e a Lavínia, que ficaram conosco esse tempo todo. Eles são netos de rancenianos, eles são da colônia Padre Damião, em Ubar, e estão aqui todos eles na luta para receberem uma indenização do Estado. O Estado deve a indenização e o pedido de perdão. Naquele tempo, no tratamento do ranceniano, os filhos eram separados dos pais. Foi um momento triste da história de Minas Gerais e que é difícil recuperar as pessoas nessa situação. eles estão aí lutando por isso. Eu disse aqui, certa vez, na Comissão de Administração, que era um dever do Estado pedir perdão a essas famílias. Ou se não, chamar o delegado Joaquim para prender todo mundo que fez isso. Está cumprida a final da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.